Organizações Mivaldo Pereira Aquele abraço, muito obrigado a você que aguardava o Rota, nós estamos aqui mais uma vez com todas as informações, aquele abraço para você, obrigado, espero encontrá-lo bem, espero que você esteja feliz, eu estou alegre, satisfeito, felicíssimo da vida, graças a Deus. Estou vivo, respirando, aí você pode dizer, todo dia minha vida está ruim, olha para trás, vê quantas pessoas estão piores que você, estão alegres, felizes, é verdade, dessa vida você leva o que você vive, filho, então não vai passar por esse processo triste, com o cabisbaixo, com a expressão de tristeza no rosto, a expressão de infelicidade no rosto, deixa o sorriso prevalecer, deixa a alegria transparecer, apesar dos pesares, eu sempre costumo fazer isso, Abri o programa falando exatamente sobre isso, porque eu sei que tem muita gente aí, talvez até querendo se matar, querendo tirar a própria vida, querendo meter uma bala na cabeça, querendo colocar o pescoço no laço para se enforcar, não faça isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, se você insistir, você vai conseguir, e não existe problema que você não possa resolver, não existe problema que você não possa solucionar, só a morte, morreu, acabou. Mas, enfim, deixa a alegria tomar conta da sua casa, da sua vida, eu quero encontrá-lo bem, para cima, cheio de otimismo, se não deu certo hoje, amanhã vai dar, e vamos tocar o barco, né? Deixa por nossa conta aqui, que a informação vai chegar para você, redondinha, exatamente como você quer receber, aquelas que merecem destaques, todas elas estão inseridas no Rota, todas elas estão inseridas aqui na edição do Rota, Seja bem-vindo, obrigado pelo carinho, pela recepção, pela atenção. Olha, hoje nós vamos colocar o áudio do vereador, como é o nome dele mesmo? É o Toró, o nome dele é Luiz o que, meu filho? Luiz Braga, o nome do vereador Luiz Braga, conhecido lá em Juruti como Toró. Esse vereador também, informações que ele participou da reunião com o prefeito Marquinho, a suspeita é que ele participou da reunião com o prefeito Marquinho, E a suspeita é que ele esteja sendo beneficiado pelo prefeito Marco Aurélio, é o mensalinho, olha, lá em Brasília, lá no sul, é o mensalão lá no sudeste, é o mensalão da Petrobras, é o mensalão da Petrobras. Em Juruti, a suspeita de mensalinho, mensalinho pago pelo prefeito Marco Aurélio, dando propina, essa é a suspeita que o prefeito Marco Aurélio está dando propina para os vereadores. E onde nós chegamos? Hoje você vai ouvir aí, a voz, você vai ouvir a fala do Luiz Braga, conhecido como Toró, vereador lá no município de Juruti. Olha, temos uma briga de vizinhos que foi parar na polícia, foi parar na delegacia, três elementos foram presos, suspeitos de estarem traficando endorpecente. Nós temos essa matéria também. Outra informação, invadiram a casa de um empresário, bandidos invadiram a residência de um empresário. É um proprietário de uma empresa de ônibus, teve a casa invadida, invadida por vagabundos. Você vai acompanhar essa informação, patrimônio público sendo depredado no município de Monte Alegre. Uma outra situação de Monte Alegre, as pessoas madrugam, dormem, ficam 24, 72 horas na fila em Monte Alegre para tirar a carteira de identidade. Olha o desleixo, é outro prefeito que não está fazendo nada, que está sendo realmente uma lamentação. Esse prefeito Zé Costa de Monte Alegre, meu Deus do céu, ô prefeito Zé Costa, é brincadeira o que você está fazendo com o povo monte-alegrense. Nós temos a nossa equipe lá, o João Carlos, o Moisés, vamos trazer informações do município de Monte Alegre. O povo está ligando lá em Monte Alegre, querendo que as informações sejam colocadas e nós vamos colocar. Afinal de contas, vocês sabem, o Rota defende os interesses da coletividade, não escreveu, não leu o palco meu, meu filho. Aqui ninguém passa, a mão na cabeça de ninguém. Está tudo pronto? Tudo ok, garoto? Então vamos com a primeira, vamos com a primeira. Você quer que eu chame a vinhetinha? Então está pronta a vinhetinha? Então aperta o mouse aí, coloque e eu volto já já. Vai lá. Olha, falta de faixa de pedestre. Esse é o problema sério, gravíssimo. E a secretária Heloísa da SMMT não faz o que ela deveria fazer. Deixa a desejar. Na frente das escolas não tem faixa de pedestre. E as crianças, os jovens, adolescentes, os adultos, as pessoas que necessitam atravessar de um lado para o outro da rua, da avenida com segurança, ficam vulneráveis exatamente por causa da falta da faixa de pedestre. Clermildo Amaral fez a reportagem. Vamos ver, coloca no ar. Já chegando no terceiro ano de administração da senhora Heloísa Helena como secretária municipal de mobilidade e trânsito aqui do município de Santarém, olha como se encontra as vias públicas com falta de faixa de pedestre no município. Estamos bem em frente à escola municipal de ensino fundamental Princesa Isabel, no bairro da Nova República. Aqui, tinha uma faixa de pedestre. Com o tempo, olha só, a faixa simplesmente desapareceu. E até agora, ninguém fez nada para equacionar este problema. Esta aqui é a escola municipal Princesa Isabel. E os estudantes não têm a faixa de pedestre para atravessar esta via pública, que é uma via movimentadíssima aqui no bairro da Nova República. Já aqui no bairro São Francisco, a escola municipal São Francisco de Assis, também os alunos estão sofrendo, como você pode ver nas imagens, com o tempo, a faixa de pedestre que estava aqui pintada nesta via pública, simplesmente se apagou, desapareceu. Aqui também, a faixa de pedestre está apagada. Antônio Júnior, já aqui no bairro da Floresta, olha como se encontra a faixa de pedestre para os alunos da escola municipal Paulo Rodrigo dos Santos. Também aqui, a faixa de pedestre para os alunos desapareceu. E até agora, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito não fez nada para resolver o problema. Antônio Júnior, finalizando a nossa série de reportagens falando a respeito da falta de pedestres aqui no município de Santarém, estamos aqui no bairro do Aeroporto Velho. Já mostramos a situação ali da escola Helena Lisboa, que não tem faixa de pedestre. Estamos aqui na Avenida Marajoara, bem próxima à escola Delfina de Jesus da Morim, que também não tem faixa de pedestre. Já mostramos a escola Princesa Isabel no bairro da Nova República, a escola São Francisco no bairro São Francisco, e a escola Paulo Rodrigo dos Santos no bairro da Floresta. A situação é difícil, quem sofre com isso são os estudantes, porque no momento de atravessar essas vias públicas movimentadas no município, eles estão correndo risco de morte a qualquer momento, porque o condutor de veículo já não respeita o pedestre na faixa de pedestre, imagina sem a faixa de pedestre. Uma vergonha para esta Secretária Municipal de Mobilidade e Trânsito aqui no município de Santarém, a senhora Heloísa Helena. Eu já entrevistei ela ano passado e ela tinha garantido mandar pintar as faixas de pedestre aqui no município de Santarém. Já estamos no segundo mês do ano de 2015 e você em casa veja só o raio-x da verdade. É assim que se encontra as faixas de pedestre aqui do município de Santarém, em frente às escolas do município e também em frente às escolas do Estado. Com certeza, os vereadores do município de Santarém devem tomar providências e determinar que a Secretária Municipal de Mobilidade e Trânsito mande pintar as faixas de pedestre aqui no município de Santarém, porque o Código de Trânsito Brasileiro é claro, o condutor de veículo só pode respeitar as vias sinalizadas. A equipe do Rota se encontra aqui em frente à Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito do município de Santarém, tentar falar com a secretária Heloísa Helena a respeito da falta de faixa de pedestre no município. Segundo informações da sua assessoria de imprensa, a secretária se encontra em uma reunião aqui no município. É tanta reunião que esta secretária participa, mas não resolve os problemas do trânsito aqui no município de Santarém. E quem sofre com isso é a sociedade. Olha, o Clenildo falou em vereadores, para os vereadores pressionarem o governo para que o serviço seja feito. E de qualidade, a verdade que eles fazem e usam o material vagabundo. Uma tinta, uma tinta que basta duas chuvas, a tinta já está indo embora. Bastam duas chuvas, bastam duas chuvas, a tinta já está soltando do asfalto. Querem fazer a coisa tão baratinha, não querem ter despesa, fazem um serviço pouco. E aquela velha história, o barato sai caro, o barato sai caro. É por essa razão que você olha para essas faixas de pedestres e vê que elas estão sumindo. Em alguns trechos aí da cidade já desapareceu a faixa. Em outros a secretária prometeu e não colocou. As que foram feitas, as faixas que foram feitas estão desaparecendo. Porque o material é de péssima qualidade, é um material vagabundo. E a secretária prometeu que ia resolver essa questão e não resolveu. Já vai completar três anos que ela está à frente dessa secretaria e deixou a desejar muito a secretária Heloísa Helena. E o Clenildo cobrou. Deixa eu falar aqui na tela, olhando para os olhos dos vereadores. O Clenildo cobrou uma posição dos vereadores e sabe quem indicou a secretária Heloísa Helena para estar nesse cargo? Foi o atual presidente da Câmara Municipal de Santarém, o vereador Reginaldo Campos. Foi ele que indicou a Heloísa Helena para assumir esse cargo. Eu não tenho nada contra essa senhora, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada contra essa senhora. Agora, aquela velha história, se você não quer que o seu nome seja ventilado, seja comentado. Algumas pessoas dizem, Antônio Júnior, você tem alguma coisa contra fulano, contra ciclano? Absolutamente nada. Eu estou criticando aqui, criticando o desempenho no cargo que ela ocupa, que deixa a desejar o desempenho. Se você não quer que o seu nome seja ventilado, se você não quer que o seu nome seja citado, então não ocupa cargo público. Me disseram que ela é uma ótima pessoa. Mas como servidora pública, como secretária da SMMT, olha, está deixando a desejar. Ah, eu não posso falar diferente aqui. Está deixando a desejar. Então, ela foi indicada pelo presidente da Câmara Municipal de Santarém, o senhor Reginaldo Campos. Então, Reginaldo Campos, vamos trabalhar, meu filho. Chama aí a secretária que você indicou para fazer a coisa certa, para cumprir com o que ela disse. Porque realmente está uma vacalhação essa situação. Olha, vamos agora para outro assunto. Falando em vereador, hoje nós vamos colocar o VT do Silvio Neto. O Silvio Neto é presidente do PSD, presidente municipal do PSD, partido do Marco Aurélio. O Silvio Neto vai falar no programa, nós entrevistamos ele. Ele é do partido do Marco Aurélio, o Marco Aurélio é do PSD. O presidente municipal do PSD lá em Juruti é o senhor Júnior Canto. É isso? É esse o nome do rapaz lá? É, como é que é o nome do Canto? É Júnior Canto. O presidente municipal do PSD lá em Juruti é o Júnior Canto. Eu falei, o partido tem que acompanhar essa história aí. O partido tem que acompanhar. O presidente, o presidente estadual do partido é o senhor Elenilson Ponte, que é o atual secretário de Educação. O partido tem que acompanhar. Sendo comprovado tudo isso aí, essa escalada de denúncias, essa baboseira toda, essa suspeita de mensalinho, de propina que o Marco Aurélio está dando para os vereadores. Isso tudo sendo provado. O partido tem que acompanhar. É para expulsar esse cara do partido. Não é para menos, meu amigo. Não é para menos. Se vocês concordarem com a permanência desse cara, significa o quê? Que vocês estão concordando com o que ele fez. Concordando com o que ele fez. O cara é do partido, mas o cara está pisando na bola, comprometendo, reflete no partido também. No PSD. Então daqui a pouquinho nós procuramos o Júnior Canto, não conseguimos falar com ele. O Silvio Neto vai se reportar, vai falar exatamente sobre essa situação vergonhosa acontecendo no município de Juruti. Olha, vamos para outro assunto agora. O vereador tem que trabalhar. Por esse papo de vereador assumir, é só para encher o bolso de dinheiro, só para se beneficiar, é arranjando assessoria para A, arranjando assessoria para B, fica lá posando de bom menino. Tem que trabalhar. Então nós estamos aqui cobrando uma ação de vocês, vereadores. Principalmente de quem indicou essa secretária, senhora Heloísa Helena, que é o senhor Reginaldo Campos, que é o presidente da Câmara Municipal de Santarém. Vamos lá para outro assunto aqui. Olha, o Canibalzinho foi preso pela polícia, mais uma vez. Canibalzinho cai nas garras da polícia. O balieiro tem as informações. Coloca na tela. O Canibalzinho, assim conhecido já no mundo do crime, é ex-presidiário, mas dessa vez foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil, após ameaçar um policial militar e a esposa dele lá no bairro do Maracanã. A gente conversa aqui com o Cabo Ronilson. Essa é a informação que vocês receberam e foram até o bairro. Isso. Fomos acionados via Niope, sob uma denúncia que tal ex-presidiário estaria ameaçando o nosso policial militar. Fizemos a dirigência até o local e constatamos que se tratava do Canibalzinho. O mesmo não esbozou a reação, por tratar de estar com sintomas de embriaguez, de ter usado algum tipo de entorpecente. Aí a gente pegou o mesmo e trouxemos aqui para o procedimento. Ele já é bem conhecido da polícia? Positivo. Ele mesmo diz que quer voltar para lá, não sabe como, porque acho que sente saudade, alguma coisa assim. Cabo, mas o trabalho da polícia foi rapidamente eficaz e vocês conseguiram localizá-lo, trouxeram para cá. Agora fica a critério do delegado fazer todo o procedimento, é isso? Fica positivo. O nosso policial vai prestar depoimento, esclarecimento a ele e a esposa dele que se sentiram ameaçados. Já houve aí uma denúncia por parte da mãe do Canibalzinho, do policial ter ameaçado. Mas vamos ver a controvérsia. A gente vai verificar junto ao delegado o que ele pode fazer. Certeza que a gente tem aqui que ele está bastante, ou pelo menos aparente, está alcoolizado e pode ter utilizado entorpecente. Positivo. Nessas vistas que a gente está vendo aí, é essa posição. Tá certo. Obrigado, Cabo Ronilson. A gente vai mais ali à frente e olha, a situação é essa. Ele aparenta estar aí com visíveis sintomas de embriaguez, está jogado aqui no solo. Aqui na permanência da décima sexta seccional de polícia, ele como é conhecido no submundo do crime como Canibalzinho. Está aqui a imagem dos nossos telespectadores aqui do programa Rota. Ele vai ser ouvido, mas primeiramente ele vai ficar um pouco aqui na permanência, até passar o efeito aí da embriaguez. E depois vai ser ouvido pelo delegado Tiago, que está de plantão aqui na delegacia de polícia civil. Assim como também o próprio policial militar com a esposa, que segundo informações foram ameaçados lá no bairro do Maracanã. Chegou lindas bolsas de primeira linha na Maranata Presentes, de R$ 89,99 e R$ 69,99. Na Maranata Presentes, bolsas especiais de R$ 29,99. Lindas bolsas populares por R$ 14,99 e bichos de pelúcia para presentear. E para decorar sua casa, arranjos de R$ 59,99, R$ 29,99, R$ 9,99 e R$ 4,99. Olha, vamos em frente com o nosso show de informações. Olha, vários segmentos já comentam nesse país o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ninguém aguenta mais o que essa mulher está fazendo. Houve aquela, como é que eu posso chamar, aquela cagada toda lá na Petrobras. Me desculpem, né? Aquela roubanheira toda na Petrobras, a corrupção na Petrobras. Meteram a mão na Petrobras, enfim, promoveram um descrédito total nessa empresa brasileira que tinha um respeito absurdo, que tinha um respeito admirável do mundo à Petrobras. E a Dilma Rousseff simplesmente declinou a Petrobras, permitindo que coisas horrendas, absurdas, acontecessem na Petrobras. Enfim, já comenta-se o impeachment da Dilma Rousseff, já comenta-se o impeachment através das redes sociais, a oposição, enfim, me disseram que, me disseram, alguém me disse que ela já está, inclusive, rachando com o presidente Lula. Não quer mais nem obedecer o Lula. Já está virando as costas para o Lula. Vai aumentar o valor da gasolina. Gasolina vai para R$ 3,50. Quando eu falo me disseram, é a mídia nacional. Eu assisto o programa de fofoqueiro. Como é que é, meu filho? Já está R$ 3,60 a gasolina. Olha só, a gasolina está R$ 3,60. A energia vai ter um aumento. Onde nós vamos chegar? Da gasolina. Em dois anos, a energia teve um aumento de 60%. Em dois anos, a energia vai ter um aumento de 60%. A gasolina já está quanto, meu filho? R$ 3,00. R$ 3,60. Aumentando a gasolina, tudo sobe, tudo aumenta. E o povo brasileiro cada vez mais achatado. O povo brasileiro cada vez mais ferrado. O povo brasileiro cada vez mais humilhado, mais hostilizado, mais faminto, mais desgraçado, mais miserável. E políticos do PT ricos, com bolso cheio de dinheiro. Essa é a vergonha nacional, pô. Essa mulher está fazendo um besterol atrás do outro. Então, comenta-se já no Brasil, através das redes sociais, segmentos, começam a cogitar o pedido, até os próprios políticos, no Senado Federal, no Congresso Nacional. O impeachment dessa presidente Dilma Rousseff. Vamos lá, meu filho, para outro assunto agora. E o povo brasileiro cada vez mais humilhado. Ele está fazendo aquilo que o peixe faz. Nada. Coloca o João trazendo informações. Você vai ver o escândalo no setor de identificação do município lá de Monte Alegre. Pessoas dormindo na fila, madrugando na fila. Olha a humilhação que o povo passa. Coloca no ar. Antônio Júnior, nós estamos aqui no setor de identificação da Prefeitura Municipal de Monte Alegre. Aqui é onde é feita a retirada da carteira de identidade. Mas tem pessoas aqui que estão há três noites e ainda não foram atendidas. Inclusive, senhoras e também moças estão aqui nesse atendimento. Vamos conversar com essa senhora aqui rapidinho. Há quantos dias a senhora já está aqui esperando para tirar a carteira de identidade? Eu cheguei sete horas, domingo. Sete horas da manhã de domingo? De domingo. Já passou o dia todo de domingo aqui, a noite de segunda-feira e até agora a tarde de terça-feira ainda não foi atendida? É verdade. Tudo isso. Deixe respeito aí com a população. Eu acho que até amanhã. Se meus olhos consentirem. A senhora veio de onde? Não, eu moro aqui, lá no fim da cidade, lá no Curaxi 2. Está sofrendo com essa situação aqui? É verdade. Nem previsão ainda de ser atendida? Eu acho que não, né? Eu não sei se eu vou atender amanhã. Ou seja, mais uma noite perdida aqui? É, mais uma noite, mas se Deus quiser. Enquanto não acabar, eu estou aqui dentro. Está certo. Então, as pessoas que necessitam aqui do trabalho de identificação, necessitam fazer a retirada do seu RG, estão aqui revoltados com essa situação. Vamos conversar com outro senhor aqui também, que está aqui para fazer a retirada aí da sua carteira de identidade. Desde quando o senhor está aqui? Eu cheguei sexta-feira. Sexta-feira. Desde sexta-feira o senhor está esperando para ser atendido aqui? Volto aí hoje, madrugada, que eu vim. E agora não tem nenhuma previsão ainda de ser atendido? Espero para amanhã, né? E o senhor veio de onde? Lá do Santo. Comunidade? É. Vem gastando, chega aqui, passa um transtorno desse? É. Para pegar para minha filha, que ela vai estudar. Precisa do documento e, pelo visto, vai ficar aí sem estudar, porque a situação aqui é complicada. Estou peleando para esse consigo, né? Tem pessoas aqui que vieram de comunidade de muito longe para fazer a retirada aí do seu RG, da sua carteira de identidade, e não, com certeza, não conseguirão ser atendidas, porque somente 35 senhas para a primeira via e 25 senhas para a segunda via. Muita gente tem média de 50 pessoas por aqui já aguardando fora as outras pessoas que ainda vão chegar. Gente aqui desde domingo, outros desde sexta-feira esperando para ser atendido, mas não conseguem devido aqui o péssimo trabalho que o pessoal da prefeitura vem oferecendo para esses moradores, para essas pessoas que residem aqui no município de Monte Alegre e se deslocam de comunidades longe, vem gastando cansativo a viagem, chega aqui e ficam mais cansados ainda devido a esse problema da falta de atendimento aqui no setor de identificação de Monte Alegre. A população está revoltada e quer uma providência por parte do Poder Público Municipal, principalmente pela Secretaria de Assistência Social, que possa colocar mais pessoas e distribuir mais senhas para serem atendidas aqui, porque, segundo eles, essas que estão sendo disponibilizadas não estão sendo suficientes. E com isso a gente pode notar, olha, muita gente aqui esperando para ser atendido, muito já, como eu falei, desde sexta-feira aqui esperando, e até agora não há nenhuma previsão ainda de que eles sejam atendidos e possam sair daqui com o seu documento em mãos. É complicado aqui, a gente trabalha na roça, sofrendo, vem uma crise dessa, aí olha, eu vou gastar amanhã, amanhã é 37 centavos que eu vou pagar no outro boleto. Vai ter que pagar outro boleto para poder tentar retirar a carteira de identidade? Vai tentar tirar, já me informei tudinho, isso aí não vale mais. Ainda não é de certeza o senhor tirar com esse outro boleto o senhor vai pagar? Não é de certeza, mas a gente tem que torcer para Deus que vai dar tudo certo. Olha, essa é a humilhação que eu me referi ainda há pouco. Essa é a humilhação que eu me referi ainda há pouco. A mulher chegou quando lá? Domingo. A mulher chegou domingo. Hoje é quinta-feira, a mulher está fazendo plantão em frente. O prédio onde funciona o setor de identificação do município de Monte Alegre. Outro senhor chegou sexta, é isso? Outro senhor chegou sexta-feira passada, da semana passada. Amanhã completa oito dias que o homem está lá plantado em frente ao prédio onde funciona o setor de identificação. E cadê os políticos dessa cidade? Essa cidade parece que não tem político. Como é que eu posso classificar os caras que se intitulam políticos aí da cidade de Monte Alegre? É, uma vergonha aí. O senhor prefeito Zé Costa, o senhor brigou tanto para querer essa secretaria e o que o povo de Monte Alegre tem falado a seu respeito, não queira nem ouvir. Hein? É, para querer a prefeitura, eu falei o quê? Secretaria. Muito obrigado, troquei as bolas aqui. Lutou tanto para querer a prefeitura de Monte Alegre, pelo amor de Deus, não está fazendo nada e o que o povo fala do senhor não queira nem ouvir. É realmente uma situação vergonhosa essa de Monte Alegre e a população humilhada, a população sofrida, a população passando por esse momento que é constrangedor. Cadê o Ministério Público dessa cidade de Monte Alegre? Para chamar o prefeito na chincha, para resolver essa questão. Não, brasileiro é assim, meu irmão, vive largado. Não tem ninguém para cuidar da gente. Se não fosse o Rota aqui para gritar por você. Olha, já já temos outra informação aí do município de Monte Alegre. A matéria que vocês viram foi feita pelo João. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a reportagem feita pelo Moisés. Olha, teve o escândalo da Petrobras recentemente. Estão anunciando aí outro grande escândalo no Brasil, vai ser do BNDES. Do BNDES. É. Do BNDES. Esperem, aguardem para vocês verem. Do BNDES vem outro escândalo, outra bomba que vai explodir, vai ser do BNDES. E a suspeita que um dos clientes do BNDES que mais emprestou dinheiro do banco é BNDES, a suspeita que seja o filho do Lula, o Lulinha. Vamos lá, meu filho. O cara que ganhava dois mil e poucos reais hoje é um dos homens mais ricos desse país. Como é que pode um negócio desse? Vai dormir com um barulho desse. Olha, vamos lá, meu filho, para outro assunto aqui. Em Santarém, o CASE não funcionou hoje. O CASE não funcionou. Os trabalhos foram internos. No CASE se tira também carteira de identidade. As pessoas que foram, infelizmente, deram com a cara na porta. Coloca o Clenildo na tela. Vamos ver. Antônio Júnior, muitos santarenos que vieram logo cedo aqui para a frente do CASE, Centro de Atendimento Social, com o intuito de tirar sua carteira de identidade, eles foram informados pelos funcionários que hoje os serviços seriam somente serviços internos para fazer uma análise de todos os serviços que estão sendo realizados aqui no CASE, no município de Santarém. E somente amanhã, sexta-feira, retornará a expedição de carteira de identidade aqui no Centro de Atendimento Social, no município. Muitas pessoas procuraram a equipe do Rota para reclamar porque chegaram logo cedo aqui no CASE e, infelizmente, eles não conseguiram tirar sua carteira de identidade. Somente amanhã, eles deverão retornar para terem o atendimento realizado aqui no CASE, Centro de Atendimento Social, na Avenida Sérgio Hen, na cidade de Santarém. Olha, hoje completa um mês que nós fizemos a reportagem sobre o outdoor. Os outdoors, 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 sei lá, é para dobrar a língua para falar. Eu tenho medo até de desmentir a língua quando eu falo, outdoor, outdoors, sei lá como é que é que vocês chamam. Enfim, hoje completa um mês, 30 dias que nós fizemos a reportagem, mostramos o que essas empresas do segmento de outdoor fazem em Santarém, a poluição que essas empresas provocam. Além da poluição visual, provocam também muita sujeira, muita sujeira na cidade de Santarém. Hoje completa 30 dias, hoje completa 30 dias, é isso, Maleiro? Hoje completa 30 dias. Há 30 dias atrás, quando nós fizemos a reportagem, mostramos a sujeira que é deixada por essas empresas, nós entrevistamos o prefeito Edilson, foi realizado o secretário Edilson, eu já estou botando o homem no cargo de prefeito, entrevistamos o secretário Edilson, entrevistamos o secretário Edilson, o secretário Edilson reuniu com representantes, inclusive com aqueles que trabalham no segmento, que tem empresas, que fazem, que prestam esse tipo de serviço, chamou lá o Podaliro Neto, chamou também outros representantes da área ambiental, chamou o pessoal aí dele para ouvir a reunião, para participar, para ouvir a conversa da reunião, e prometeu fiscalizar. O secretário Edilson não adiantou de nada, porque os caras continuam sujando a cidade. Esse Podaliro Neto até hoje não disse o que foi fazer lá na SEMA, era melhor que nunca ele tivesse sentado naquela cadeira. Eu já perguntei ao prefeito Alexandre, através do programa, não sei a razão pela qual o senhor colocou esse rapaz lá, que ninguém vê esse rapaz fazendo nada, nada, a não ser fiscalizando o pessoal que coloca som alto ali na frente da cidade. Vamos ver o baleiro, olha aí o secretário Edilson, como não respeitaram a sua determinação, e a demonstração que o senhor não está fiscalizando coisíssima nenhuma, porque a porcaria está aí. Vamos mostrar a verdade, solta aí. Faz exatamente um mês, Antônio Júnior, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente e as empresas de publicidade aqui no município de Santarém se reuniram para discutir essa problemática, e nós voltamos aqui na Sérgio Ren com a Moa Sara para mostrar que nada mudou por aqui. Após a retirada aqui desse material, que é instalado, que é colocado aqui, esse material simplesmente vai para a calçada, para o passeio público, e as pessoas que passam por aqui têm que estar enfrentando toda essa dificuldade para caminhar, e também sem contar com a questão do meio ambiente, que todo esse material vai para o esgoto, todo esse material aqui fica exposto em via pública, e nada foi resolvido, como nós estamos mostrando aqui na Sérgio Ren com a Moa Sara. A situação é essa, o material que é retirado, Everaldo, ele é colocado na parede aqui, nesses muros aqui da Sérgio Ren, e posteriormente acabou a campanha publicitária, eles simplesmente fazem isso aqui, eles retiram esse material, e o material vai para o chão, como nós estamos mostrando nesse momento. Então é uma vergonha o que está acontecendo, não se sabe aí se são as empresas terceirizadas, ou a própria empresa que está promovendo esses eventos, que tem essa responsabilidade de retirar esse material, já que esse material está vindo, é instalado, é colocado nos muros, e posteriormente vem uma equipe, retira esse material, e acaba jogando no passeio público, exatamente aqui na Sérgio Ren com a Moa Sara. Mas a constatação tem sido a mesma, nada mudou o Antônio Júnior, e nós viemos aqui mostrar essa situação, para que o secretário municipal de infraestrutura possa cobrar, possa agora estar fiscalizando realmente essa situação, e posteriormente dar uma resposta à sociedade santarena, já que o problema persiste, após 30 dias sendo aí discutida essa situação, nada mudou, principalmente aqui na Sérgio Ren, com a Moa Sara, já de proximidade do Hospital Regional. Atenção, Furiões, dia 6 de fevereiro, Iatifonia 2015, com palco montado, a borda da piscina, e área VIP com buffet tropical, atrações, Diário Santana Elétrico, e Banda Tapajoara, e ainda, Trio Paulada, com a banda Fruta Quente, facendo a grande levada, até a Orla do Iat, informações, 9145-4800, dia 6 de fevereiro, Iatifonia. Começou a maior liquidação de cadernos na AEC Variedades, 30 a 50% de desconto à vista, mochilas eletrinhas com 30% de desconto à vista, e 10% no cartão, e até 5 vezes sem juros, compre material escolar barato e concorra a uma moto, AEC Variedades. Olha, vamos em frente com o Rota, meu filho, segura esse cero lá, que está fazendo barulho aí, por gentileza. Olha, o pessoal está ligando para cá, revoltado, indignado, quero mandar um abraço para o meu amigo Portela, que é enfermeiro do pronto-socorro municipal, grande profissional da área da saúde Portela, enfermeiro do pronto-socorro municipal, está assistindo o programa. Ô Portela, um abraço para você, um abraço, garoto, ele trabalha lá na sala de estrutura do PSM, pessoa muito querida, muito acessível, um cara que trata as pessoas com muito respeito, muita dignidade, eu falo isso porque ninguém me contou, eu vi. Então, Portela, vamos dar honra a quem merece honra, vamos honrar a quem merece honrar. Portela, um abraço para você, enfermeiro aí do pronto-socorro municipal, assistindo o programa. Obrigado pela sua audiência, sua e de toda a sua família. Olha, deixa eu falar uma coisa, em relação a essa questão do lixo jogado por esses caras que colocam outdoor, mini outdoor, promotores de eventos, realizam festas, espregam esses papéis, miniodó nas paredes das casas, nos muros das casas, o secretário Edilson prometeu fiscalizar, secretário Edilson, isso é uma vergonha, o senhor prometeu fiscalizar, está aí, o senhor não fiscalizou coisíssima nenhuma, porque a porcaria está aí. E o pessoal está ligando para cá, dizendo, tá bom, tira da tela, o pessoal está ligando para cá, dizendo, Antônio Júnior, o pó da Liro Neto é do Partido Verde, é do Partido Verde, o pó da Liro Neto, imagina se ele não fosse do Partido Verde, porque são tantos absurdos na área ambiental, são tantos danos ambientais que ocorrem, são tantos crimes ambientais, e esse cara não faz nada, só faz esquentar a cadeira e receber o salário dele no fim do mês, vamos falar a verdade, se ele trabalhasse eu elogiava, sinceramente, então, ele participou, agora chamar o pó da Liro para participar dessa reunião, por quê? Se ele não faz nada. Ô secretário Edilson, vamos tratar a coisa com seriedade, secretário, o senhor prometeu fiscalizar, a impressão que o senhor não fiscalizou coisíssima nenhuma, e os caras que o senhor chamou para a reunião não estão respeitando a sua ordem, aí caracteriza uma desmoralização, essa que é a verdade. Olha, invadiram a residência de um empresário de ônibus, vamos ver, Baleiro é o repórter, na tela, coloca no ar, é o Clenildo, Clenildo que é o repórter, é isso, foi o Clenildo que fez a reportagem, invadiram a casa do proprietário lá da empresa de ônibus, amarraram alguém na casa, amarraram as pessoas, levaram o que da casa? Levaram, levaram 13 mil reais em espécie, 13 mil reais em espécie, joias do empresário da empresa de ônibus, agora sim, Clenildo está prontinho aí, meu filho, então pode apertar o mouse, coloca no ar. Antônio Júnior era por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira, dois elementos, dois vagabundos, estavam aqui, neste terreno baldio, quebraram aqui esta parte do muro, adentraram aqui a parte da empresa, e por aqui eles caminharam, por aqui os dois vagabundos, eles caminharam aqui, em direção à residência do empresário, que é uma empresa de transporte, ônibus, caminhões, e eles vieram aqui nesta direção, os dois vagabundos, todos os dois de posse de armas de fogo, vieram aqui nesta direção, por aqui eles caminhavam, aqui os dois, e aqui eles tiveram acesso à residência do empresário, como você pode ver aqui, chave do veículo, e controle também do veículo, eles adentraram aqui a residência do cidadão, todos os dois com um só intuito, levar o dinheiro do empresário e as joias, aqui eles arrebentaram os cadeados, como você pode ver, todos os dois cadeados foram arrebentados, pelos dois vagabundos, por volta das quatro horas da manhã, o cidadão, trabalhador, deitado com a sua esposa e seus filhos, aqui, os vagabundos tiveram acesso à residência, como você pode observar, o televisor, eles tiraram do local, com a intenção de levar, tanto o televisor, como o veículo do cidadão, tiveram acesso, este quarto aqui, vieram aqui neste quarto, conseguiram abrir o cofre, mas aqui não tinha nada, tudo limpo, como você pode ver, não tinha dinheiro, não tinha joia, e daqui, eles foram em direção ao quarto do empresário, já que aqui no quarto, ninguém estava deitado, os dois vagabundos, todos os dois, com uma arma de fogo, em punho, eles vieram para cá, olha só Antônio Júnior, aqui, é o quarto, do empresário, estava deitado com a sua esposa, os vagabundos, eles conseguiram tirar aqui, esta fechadura, não foi eles, que arrombaram aqui esta porta, já foi a polícia, já que eles deixaram, o casal trancado, aqui no quarto, eles conseguiram tirar aqui, quando de repente, o empresário acordou, já com o vagabundo, com a arma de fogo, aqui, na cabeça do empresário, passa a arma, passa a sua arma, o empresário falou, não tenho arma, eu não tenho arma, passa o dinheiro, passa o dinheiro, e toda a sua joia, o empresário, rapidamente levantou, e foi até o local, onde estava o dinheiro, 13 mil reais, Antônio Júnior, em espécie, e também, os vagabundos, levaram todas as joias, do empresário, e da sua esposa, o cidadão, que passou o dia, trabalhando, deitou logo cedo, aqui com a sua esposa, e os dois filhos, nesta outra cama, já pensou, a situação, que passou este empresário, e a sua esposa, e os seus dois filhos, deitado, descansando, quando dois vagabundos, armados, com arma de fogo, abordaram o empresário, aqui nesta cama, e levaram, todo o seu dinheiro, e toda a sua joia, a polícia militar, veio até aqui o local, a polícia militar, militar foi chamada, pelo empresário, a polícia militar, veio até aqui o local, e conseguiu, arrombar a porta, e tirar, as pessoas, que estavam trancadas aqui, já que os vagabundos, eles conseguiram, tirar aqui a fechadura, com bastante cautela, para o empresário, não acordar, e logo após, que eles saíram em fuga, eles trancaram o empresário, aqui no seu próprio quarto, para que o empresário, não pudesse sair, rapidamente, chamar a polícia, mas, o empresário, tinha um celular, aqui dentro do seu quarto, ele chamou os homens, da polícia militar, que vieram até aqui o local, e conseguiram, libertar, o empresário, a sua esposa, e os seus dois filhos, agora, a situação, já se encontra, à disposição, da polícia judiciária, o Helio Rego, chefe de operações, e toda a sua equipe, estão tentando, localizar, esses vagabundos, já que aqui, na empresa, tem câmeras, de vigilância, só que os vagabundos, levaram o aparelho, que ficava lá, gravado, todas as imagens, dos dois elementos, onde foi gravada, as imagens, dos vagabundos, eles levaram, o aparelho, e agora, ficou difícil, a identificação, desses dois, marginais, este assalto, que aconteceu, por volta das 4 horas, da manhã, desta quinta-feira, aqui na rua, Baturité, exatamente, no bairro, Santo André, no município, de Santarém, olha, vamos agora, com a segunda parte, a segunda parte, da informação, Clenildo, na décima sexta, você conversou com a esposa, no local, você continua no local, você conversou com a esposa, do proprietário da casa, conversou com uma das vítimas, no caso, a esposa do proprietário da casa, coloca a continuação, da informação, vamos ver, acompanhe, como foi a ação dos bandidos, você era deitado, com seu esposo, por volta das 4 horas, da manhã, quando você se assustou, os vagabundos, estavam dentro do seu quarto? Já estavam dentro, já estavam entrando, e pedindo logo, arma, eles disseram, não, a gente não tinha arma, e eles insistindo, em querer arma, em querer arma, o Ronaldo disse, não, a gente não tem arma, aí eles foram, disseram, então, passa as joias, e dinheiro, aí foi que eles pegaram as joias, pegaram, perguntaram onde está o dinheiro, aí ele mostrou onde estava o dinheiro, aí eles começaram a revirar a bolsa, revirar guarda-roupa, tudo, aí pegaram o que tinha de dinheiro, quiseram ir no cofre, foram no cofre, pegaram todos os celulares que tinha, quatro celulares, o notebook, e se preocuparam muito com o DVR, que grava as imagens, levaram o DVR também, pediram a chave do carro, a chave do carro, e a chave do portão, ele entregou a chave do carro, o controle, mas eles não levaram o carro, levaram só as coisas menores, Tony Jr., aqui como você pode ver, nas imagens do Rosnaldo Lima, tem câmeras de segurança, mas eles levaram o DVR, com este intuito, de não, as imagens não serem divulgadas, isso, levaram quanto de vocês no total? Levaram, uma faixa de 10 mil reais em dinheiro, fora as joias, e celulares, notebook, e o DVR, foi só isso, as informações do seu marido, que poderia chegar a um total de 13 mil reais, é porque eles levaram também a carteira dele, que estava aqui dentro do carro. Tinha mais dinheiro. Tinha mais dinheiro, isso era o dinheiro que a gente tinha lá dentro, né, agora assim, ele pensou que tinha o deixado, e quando ele veio para pegar a carteira, para ir registrar o boletim, não estava aí a carteira, levaram a carteira dele também. Pagabundos também queriam levar o carro? Queriam levar o carro, pegaram a chave, pegaram o controle, mas eu não sei se eles não conseguiram, não sei o que aconteceu, que eles resolveram não levar mais o carro. Uma situação difícil para vocês, né? Muito difícil, ninguém tem segurança mais, né? Dentro de casa, dormindo, a gente vai esperar um ladrão. Interessante, que aparentemente foi tudo arquitetado, planejado. Tudo, 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 tudo muito silencioso, e eles também se preocupavam muito em não fazer barulho, para não acordar as crianças, em dizer, não faz barulho, não faz barulho, para não acordar as crianças, e, e assim, não foi tão rápido, porque eles passaram mais de meia hora e também se preocupando em que horas ia chegar a gente, porque ele trabalha com ônibus, aí eles queriam saber que horas chegava o motorista para pegar o ônibus, aí meu marido disse, não, eu chego aqui quatro horas. Todos os dois com o rosto coberto? Todos os dois encapuzados, só com os olhos descobertos. As caras que teriam esquecido, o perfil de cada um? Um alto, branco, o outro mais baixo, moreno, magro, todos os dois, todos os dois de camisa mangalonga e calça comprida. Se não tinha andado de ver tatuagem, nada, se existiam alguma coisa desse tipo, né? E se Antônio Júnior, a cidadã indignada, revoltada com uma situação dessa. Ela mesmo fala, o cidadão hoje não pode mais nem descansar. O cidadão trabalhador, é um empresário, contribui com o município, estava deitado em sua cama com a sua esposa e os seus dois filhos crianças. Quando esses dois vagabundos adentraram, adentraram a residência já com arma de fogo em punho e ameaçando a vida tanto da cidadã como do seu esposo e também dos seus dois filhos. Agora a polícia deve investigar, uma investigação séria com o objetivo de identificar, localizar e prender esses vagabundos que levaram todo o dinheiro do empresário, suas joias e colocaram com certeza a família em pânico. A cidade de Santarém hoje, com certeza, uma cidade que vive estes momentos de violência, criminalidade. Olha, o brasileiro perdeu a paz, o brasileiro perdeu a tranquilidade, o brasileiro perdeu a privacidade. Esse empresário aí viveu uma situação semelhante àquela do JJ, lá da Tomé de Souza. O empresário estava dormindo na sua cama, os vagabundos arrebentaram, chegaram lá, arrebentaram a grade, quebraram o cadeado, quebraram a grade, apareceu lá o ferrolho quebrado, arrebentaram a porta, chegaram até o quarto do empresário, colocaram, arrebentaram o muro, quebraram o muro, depois colocaram a arma em cima do empresário, renderam o empresário, a esposa dele, amarraram o que lá dentro? Amarraram a esposa do empresário e subtraíram aproximadamente 13 mil reais em espécies, joias e outros produtos. E foram atrás do DVR. O vagabundo sabe que é o DVR que grava as imagens captadas pelas câmeras do circuito de segurança. E a casa tem cerca elétrica, tem cerca elétrica. E os caras com segurança total, com segurança total. Os caras chegaram até o quarto do empresário e fizeram toda essa ação aí, praticaram essa violência toda, levando dinheiro do cidadão trabalhador. Esse é o Brasil em que nós vivemos. Olha, tá chegando uma quentinha aqui. O Rota tá em toda a região. Tá chegando uma quentinha aqui. Tá chegando uma quentinha. Assalto realizado no distrito de Caracol, município de Trairão. É lá do município de Taituba. Quentinha essa pra você. O Rota tá em toda a região. Assalto realizado no distrito Caracol, município de Trairão. De acordo com a polícia, eram cinco homens que estavam na ação criminosa. Tomaram uma caminhonete e seguiram posteriormente para o distrito de Morar de Almeida, área pertencente à cidade de Taituba, onde os bandidos renderam o motorista da empresa de ônibus ouro e prata e levaram vários objetos e dinheiro dos passageiros. Tá pronto aí o André, meu filho? O André tá pedindo passagem. Vamos acompanhar. Na tela, abre a imagem. Coloca no ar. A informação da conta é que o primeiro assalto teria ocorrido por volta das cinco horas da tarde no distrito de Caracol, município de Trairão. Lá, cinco assaltantes teriam rendido uma pessoa e levado uma caminhonete, daí partindo para o distrito de Moraes Almeida, já pertencente a Itaituba. Lá, os bandidos fizeram outros assaltos, inclusive a uma empresa de ônibus. Em entrevista com o delegado João Milhomi por telefone, ele dá detalhes sobre o assalto. Por volta de quinze horas, cinco elementos venderam um comerciante e um comerciante no carro dele, uma picape, uma raio-lux daquelas antiga, lá em Caracol. venderam nas proximidades de Caracol e seguiram o voo a Moraes de Almeida. Quando chegaram lá no restaurante do Chico, restaurante do Chico, pelo município de Itaituba, e que eu entrei a Rui Moraes de Almeida, eles, os veículos que, todas as pessoas que estavam no restaurante, dos ônibus, dos caminhões, dos carros que iam chegando e iam assaltando em geral lá. Fizeram todo mundo lá. Aí, ontem à noite mesmo, a polícia militar de Trairão, do Caracol, Moraes de Almeida e a polícia civil de Trairão, tá? Foram quatro viaturas. Saíram fazendo as buscas na BR, ao longo da BR e nas vicinais. E aí, nós conseguimos localizar e recuperar o veículo que tinha sido utilizado e também localizamos o dono do veículo também, que tinha sido liberado por eles. As outras pessoas, elas já forneceram dados e a polícia investigando para tentar identificá-los. De Itaituba. Começou a maior liquidação de cadernos na AEC Variedades. 30 a 50% de desconto à vista. Mochilas eletrinhas com 30% de desconto à vista e 10% no cartão e até 5 vezes sem juros. Compre material escolar barato e concorra a uma moto AEC Variedades. São mais de 18 anos no mercado atendendo toda a região oeste do Pará. A distribuidora Durães, sempre inovando com seus produtos, traz uma nova linha de material de limpeza para a sua casa. O exclusivo sabão em pó Durães, feito especialmente para atender suas necessidades. Uma fragrância surpreendente que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo. Rende muito mais com preço acessível para todos. Sabão em pó Durães e conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães. Distribuidora Durães. Você pode confiar. Olha, o André Farias, não deixaram o André Farias concluir. André Farias direto de Itaituba para o Rota. Tem que se ligar, tem que se ligar aí, meu filho. Tem que se ligar aí, minha filha. Olha, um abraço para o André Farias, um abraço para o povo de Itaituba que assiste o Rota. Rota está em toda a região, em toda a região. Se você quer ficar bem informado, assiste o Rota. Não só informações de Santarém, mas de toda a região oeste do Pará através da rede Ponta Negra de Comunicação. Programa de maior sucesso, indiscutivelmente, o programa de maior audiência. Implacável, Rota. Implacável. Trazendo notícias de toda a região oeste do Pará. Daqui a pouquinho temos outras informações da região. Fique ligado. Olha, vamos com mais um caso polêmico que é exatamente dos vereadores lá do município de Juruti. Suspeita que os vereadores estão recebendo propina. O pessoal está querendo que a gente reprise a fala do Rogerinho e a suspeita que seja do Rogerinho e do prefeito Marco Aurélio. O pessoal está ligando para cá, Júnior Canal, pedindo que a gente reprise. Nós colocamos, eu acho que na semana passada, o que impressionou as pessoas foram as palmas que o prefeito Marco Aurélio diz que o vereador Rogerinho está conduzindo muito bem esse processo. A suspeita que seja é de propina. Conduzindo muito bem. Eles aplaudem no final, eles aplaudem, comemoram. Enfim, aí um deles fala aqui não tem ladrão, aí um emite um só. Um deles emite um só. Então eles querem, estão pedindo que a gente reprise. Então, por gentileza, procure aí, Júnior. Procure para a gente colocar. Vamos ouvir agora a voz do vereador Luiz Braga, que é conhecido como Toró lá no município de Juruti. Vamos ouvir. Coloca na tela. Solta aí. Então, senhor, a primeira nossa conversa é com o presidente, porque se eu não conseguisse eu me tiro hoje, mas o presidente ia passar para aqui o que a gente colocou. Então, a gente não ia mais ficar assim, andando atrás, porque é muito difícil ficar assim. Não, muito, muito, não dizer nada. Eu estava no meio assim, não, não, porque lá, onde é o negócio, lá a gente fica, é, aí algumas pessoas podem ficar na roda. Então, é preferível a gente, entendeu? Não, mas já está conversando isso com nós aqui, já, já adivinha, entendeu? É, é o que eu digo, é uma questão de diálogo, só e, e quanto. Não, meu negócio contigo é falar a parte dele. Meu negócio contigo é falar a parte dele. Nós já vamos conversar nós dois. É, não, não, se a gente escolheu. Eu quero que tu me amava dessas coisas aqui, nós dois, nós dois. Não, vamos para lá, entendeu? Tá, mas, eu me deu nada com o que eu tinha. Não, se eu sei, não, é agora. Olha, se ouviu aí o vereador dizendo aí, ó, meu negócio contigo é fora a parte. Então, a suspeita é que o Toró esteja também nesse processo da propinagem no município de Juruti. Nós temos também uma outra informação a respeito desse vereador Toró, aí de Juruti. A suspeita é que ele tem uma empresa que presta serviços, uma empresa que cava poço, uma empresa que cava poço, que presta serviço para a Prefeitura Municipal de Juruti. Onde já se viu? Se isso for verdade, meu, meu Deus do céu. É o vereador prestando serviço para o executivo. É o jogo de compadre e comadre. Temos informações, a suspeita que o peruano, vamos já colocar, que o peruano, que é o ex-presidente da Câmara, suspeita que ele é que manda na semifra do município aí de Juruti. Ele que manda na semifra de Juruti. Tá no ponto aí, o trechinho lá. O povo tá ligando pra cá querendo a conversa do Rogerinho, a conversa do Marco Aurélio, no momento que eles terminam, conclui o diálogo e aplaudem. Enfim, vamos ver, coloca no ar, solta aí. Vamos reprisar pra você ver. Solta, vamos ver. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, compartilhar o meu prazer. Fala, rapaz. Ninguém pode chamar ninguém de lá pra óculos. Do que nós. O que é isso? Muito livre. Vai todos nós presos, olhando pela grade. Quem é o primeiro? O prefeito. Depois o peruano. O peruano. Não, não, não. Depois o colo vai dizer que vocês estão me corrigindo. Vai pegar a fita porraça. Você nunca pode dar sorrindo nenhum aqui. Ei. Ô Pedro, desiste. Pra quem não tá aqui? Pra quem é pra entregar? Fazerzinho. 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 Ninguém fala nada. Pode dar mil anos. Não precisa. Porra, menina. Tá faltando... Mão de graça. Fazerzinho. Não, pode ser... Guardem aqui, pessoal. Vai, pode. Guardem, guardem. Ele pediu. Ele pediu. Ele pediu. Ele pediu. Paga atrás. Não, não. É uma criança. É uma criança. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega na meia. Pega na meia. Pega na meia. Pega na meia. Pega, em cima de tudo, quero parabenizar... Pega. O Rogelino pela excelente condução dessa reunião aqui, que eu acho que nós chegamos a uma solução para esse executivo e legislativo. Então vamos parabenizar uma sala de palmas. Olha, é indignante, viu? No final eles aplaudem, caem na gargalhada, tripudiando em cima do povo, tripudiando em cima do povo, dando gargalhada do povo. O povo que acreditou na seriedade desses homens, hoje infelizmente está sendo vítima de pessoas que foram colocadas pelo próprio povo. Por isso que é importante você analisar, observar, fazer uma reflexão. Você votou nessas pessoas que estão lá no legislativo, no executivo, acreditando que elas fossem representar você muito bem, representá-lo muito bem. Fossem ser sinceras, honestas, corretas. Mas você ouviu? Mais uma vez nós colocamos, ei, tira do bolso aí, coloca na meia, coloca na meia. Inclusive um deles disse, se nós formos presos, o primeiro vai ser o prefeito, depois o peruano, que é o ex-presidente do Legislativo de Juruti. É uma vergonha, sinceramente, não sei nem como classificar essa história. O prefeito Marco Aurélio é do PSD. PSD. Nós conversamos com o presidente municipal do PSD em Santarém. Eu tenho dito que o partido deve acompanhar o trâmite desse processo. E no fim, na conclusão, o Ministério Público, dando a sentença de que realmente esses caras são culpados, esse prefeito Marco Aurélio deve ser expulso do PSD. E tirado da prefeitura de Juruti, juntamente com esses vereadores. O povo não merece um negócio desse. Vamos ouvir caçados, devem ser caçados, expulsos. Essa que é a pura verdade. Vamos ouvir o Silvio Neto, que é o presidente municipal do PSD. Vamos ouvir o Silvio, exatamente saber o que ele vai dizer a respeito de toda essa balbúrdia, de todo esse escândalo que o Estado está acompanhando, de toda essa bandalheira, essa sacanagem. Vamos ver, coloca no ar. As denúncias envolvendo o prefeito da cidade de Juruti e também envolvendo alguns vereadores que estariam sendo favorecidos pelo Mensaline têm provocado uma ampla repercussão a nível estadual. E o PSD, que é o partido do qual faz parte o prefeito de Juruti, está tomando as devidas providências no âmbito estadual. Aqui em Santarém, o PSD local também já está acompanhando de perto as denúncias que são formuladas por alguns vereadores e que, inclusive, foi tornado público através do nosso programa, o Rota. A gente vai conversar aqui com o vereador Silvio Neto, que é uma das lideranças do PSD a nível local. É uma situação vergonhosa, né? Se comprovadas essas denúncias. É, perfeitamente. Hoje nós sabemos de várias denúncias feitas pelo Rota, inclusive o nosso posicionamento a nível do PSD regional é esperar a investigação junto ao Ministério Público para realmente confirmar se realmente teve essa discussão amplamente divulgada pela imprensa. O conhecimento que nós temos também é pelo Rota, né? Nós não compactuamos com nenhuma forma desse tipo de questão. Eu acho que a questão hoje tem que ser analisada depois de tomar alguma decisão junto ao Ministério Público, que é o órgão que vai tomar a decisão. Diante disso, o PSD vai tomar seu posicionamento. Vereador, a gente observou áudios que foram gravados, fornecidos ao nosso programa e que deixam a classe política extremamente envergonhada diante desse fato. É lamentável o que ocorreu no município de Juruti, mas a gente só tem que deixar bem claro que as investigações, depois do parecer do Ministério Público, o PSD a nível regional que tem que tomar um posicionamento mais firme, né? Nós entendemos que lá em Juruti tem o diretório do PSD, e nós somos responsáveis pelo PSD a nível de Santarém e nós não compactuamos com nenhuma forma ilícita, de uma forma de mensalina ou qualquer coisa nesse sentido. Olha, o presidente estadual do PSD é o secretário de Educação, o atual secretário de Educação, o Elenil Supotes. O presidente municipal do PSD lá em Juruti é o Júlio Canto. Nós tentamos contactar com o Júlio Canto, não conseguimos falar com ele. Vamos aguardar, está previsto uma reunião, previsto uma reunião para amanhã do secretário de Educação, Elenil Supotes de Santarém, com prefeitos da região. Vamos aguardar que o Marco Aurélio participe dessa reunião. Quero ver ele olhar na cara do presidente do partido dele, olho no olho. É, e vamos aguardar o posicionamento do presidente estadual do partido, porque envolve o partido também. O cara é filiado a esse partido. Foi eleito representando esse partido PSD. E a situação escandalosa, claro, respinga no partido também. Vamos lá, meu filho. E outras informações, com certeza nós estaremos passando, estaremos dando no decorrer da semana sobre esse caso de Juruti. Não vamos parar, vamos aguardar a conclusão do Ministério Público. Um promotor do MP está em Juruti, fazendo os levantamentos, fazendo as fiscalizações devidas. E vamos aguardar a conclusão desse trabalho de investigação realizado pelo Ministério Público Estadual. Confiamos no Ministério Público e, claro, repito, comprovado. O Ministério Público se convencendo tem que caçar esse prefeito e esses vereadores. Meu filho, vamos falar sobre um agente. O agente da SMMT, o agente de trânsito, que foi vítima de um rojão. Um rojão. Márcio Vieira é o Márcio que tem as informações. Coloca no ar, pode soltar. Vamos ver juntos aí. Coloca na tela. Solta, Júnior. Uma situação ocorrida agora pela manhã ali na região central da cidade, mais precisamente na Turiano, com a Rui Barbosa, envolveu esse agente de trânsito que nós estamos observando, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, da SMMT. A gente vai conversar aqui com o R. Silva, da SMMT. O que foi que aconteceu? Olha, estava a serviço aí dando apoio a uma carreata que está ocorrendo na cidade. Momento que um dos participantes da carreata soltou um rojão, quando ele estava sinalizando o próximo a Maia, que ele não percebeu que o rojão caiu próximo dele. Momento que esse rojão estourou e atingiu uma das suas pernas aí, como vocês foram vistos aí. Vocês, de imediato, procuraram trazê-lo aqui para o Hospital Municipal? Com certeza, como a gente estava próximo ali do centro, a gente foi logo acionado e, de imediato, fizemos logo trazer ele para o Municipal aqui para ser atendido. Isso aconteceu também devido à grande concentração de pessoas, né? É, com certeza, né? Você vê que tem uma carreata e vocês, como têm visto as carreatas na cidade, tem saltos de rojões. E esse foi um, infelizmente, aconteceu com um dos agentes que estavam trabalhando na carreata. Ficou muito ferido? No momento, a princípio, tem umas veias da sua perna que está estourada. Obrigado, agente, pelas informações. O rapaz, no caso, o agente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, ele será atendido agora aqui no Pronto Socorro Municipal. Imediatamente após acontecer esta situação ali na Rui Barbosa com a Turiano, o pessoal da SMMT resolveu trazer o agente no próprio carro da SMMT e conduzi-lo, obviamente, aqui para o Pronto Socorro Municipal, onde ele receberá os devidos atendimentos. Atenção, foliões, dia 6 de fevereiro, Iatifolia 2015. Com palco montado, a borda da piscina e área VIP com buffet tropical. Atrações, Tiago Santana Elétrico e banda Tapajoara. E ainda, trio paulada, com a banda Fruta Quente. Facendo a grande levada até a orla do Iat. Informe a 9145-4800, dia 6 de fevereiro, Iatifolia. Olha, vamos em frente falando agora do Supercenter Santarém Portados, que continua com uma promoção incrível. Coloca no ar, solta aí a câmera 2, meu filho. Olha as imagens dos produtos aí. A promoção continua do Supercenter Santarém Portados, vasilhas de plástico resistente para armazenar alimentos. Somente um real. Você está achando que é brincadeira? Vai lá para você ver. Somente um real custa uma vasilha dessa. Um real. Fecha mais em cima da vasilha, meu filho. Isso, ó. Essa vasilha custa um real. Um real. Ela tem tampa, viu? Ela tem tampa. Não é sem tampa, não. Você está vendo sem tampa, mas ela tem tampa. Um real custa uma vasilha dessa aí no Supercenter Santarém Portados. Aproveite a promoção. Vasilhas de plástico resistente. Mochila de R$ 11,99 por apenas R$ 9,00. De R$ 11,99 por apenas R$ 9,00. Caderno 10 matérias. De R$ 5,99 por apenas R$ 3,99. De R$ 5,99 por apenas R$ 3,99. Lápis de cor. Por apenas R$ 1,75. A caixa. Aproveite a promoção. Vá para o Supercenter Santarém Portados. O shopping da sua casa. Obrigado, garoto. Olha, vamos falar de futebol. Hoje tem um confronto do Boto da Amazônia com o Pai Sandu. Previsto para iniciar as 20h30 no Colosso do Tapajós. Luiz Carlos conversou com o técnico do Boto da Amazônia. Vamos acompanhar. Pode saltar. Daqui a pouco nós teremos as 20h30 Tapajós e Pai Sandu. A estreia do Tapajós. Vitor, tudo preparado. A equipe pronta para pegar o Pai Sandu. Pronta. Definida. Agora é concentrar. Esperar o momento do jogo e fazer o jogo da melhor maneira possível e tentar o resultado. O Amaral não joga. Terceiro cartão. Boquinha. E já é disso. Mas você tem um elenco completo. É, nós perdemos. Na realidade nós perdemos quatro jogadores da equipe que vinha sendo preparada para a estreia. Perdemos o Boquinha, perdemos o Gêneson, perdemos o Amaral e perdemos o Elton. São quatro jogadores. Jogadores que seriam importantes para nós. Mas futebol é assim mesmo. E você tem que se virar. Você tem que procurar dentro do grupo ter a solução para os problemas. Trabalhamos e vamos buscar um grande resultado. Eu acho que seria muito importante para a gente conseguir um resultado positivo, porque isso nos daria uma força muito grande para o restante da competição. Você define a Ozena somente no investiário ou já tem definido? Foi a equipe que treinou. A equipe que treinou, é a que vai jogar. Claro que a gente tem alguns detalhes que a gente pode alterar o posicionamento de um ou outro jogador, mas de repente você pode jogar com três zagueiros, de repente você pode jogar só com dois, adianta um dos três zagueiros para ser o primeiro volante. Então tem essas alternativas dentro do jogo que a gente pode usar. A equipe provável deve ser o Jader, Filipinho, Júnior, Hélder e Negeba. O Tiago Costa, Adriano Miranda, que tem a sua presença garantida pelo técnico. O Patrick e o Wendel. E o ataque deve ser Moisés e Elton. Então vamos estar a partir das 20 horas e 30 minutos falando aqui da cabine Lívio, Bruni Pereira, com todas as informações de Tapajós e Paissandu. O Fique Conosco, é como se estivesse à beira do gramado. Olha, o Paissandu já está em Santarém e fez o reconhecimento do gramado do Colosso do Tapajós. Vamos com informações do Papão da Curuzur, que vem de uma vitória maravilhosa. 4 a 0 em cima do gavião, em cima dos índios. 4 a 0 em cima do gavião. Agora vem para o seu segundo compromisso. Enfrenta, depois do gavião, enfrenta o Boto. Vamos aguardar que o Boto pape o Papão. É, vamos aguardar que o Boto pape o Papão. É, concorda, meu filho? Vamos ver. Coloca aí o Luiz Carlos trazendo informações do Paissandu, que fez o reconhecimento do gramado. Pode saltar. Paissandu também fez o seu reconhecimento aqui do Colosso Tapajós do gramado. O técnico Cid Moraes vai mandar a campo logo mais às 20h30. A mesma onzena que venceu do gavião pelo placar de 4 a 0, quando jogou lá na Curuzur, Leone da Sodré de Castro. E o torcedor bicolor, à procura do ingresso, para vir prestigiar, vir apoiar o seu clube de coração, completando 101 anos de tradição no futebol paraense, no futebol nacional. Vai disputar a segunda onda e vai representar o Pará nesta competição. Então, daqui a pouco, nós vamos estar aqui mesmo no Colosso do Tapajós, com todas as informações de Paissandu e Tapajós. Fique conosco. Ok, vamos torcer para que o Tapajós consiga uma vitória. O São Francisco perdeu a oportunidade de guardar três pontos. Guardou só um ponto, empatando com o Castanial. Agora o Boto da Basônia encara o Paissandu. Vamos aguardar que consiga a vitória. Aí alguns dizem, mas é difícil, mas não é impossível. Dentro de campo, dentro das quatro linhas, é 11 homens contra 11 homens. Concorda? São 22 pessoas ali se confrontando. Não tem essa de você se sentir inferior àquele que está travando o luta com você. É no bom sentido, né? Lutando no bom sentido. Então, tem que jogar de igual para igual, com competência, humildade, trabalhando sério e conquistar a vitória. É importante que o Tapajós comece de pé direito. O Tapajós é vice-campeão. Ninguém acreditava no Tapajós. Estava o Tapajós e o São Raimundo no páreo. Estava o Tapajós e o São Raimundo no páreo. O São Raimundo ficou fora e o Tapajós, pela primeira vez, conseguiu logo a sua classificação para o Parazão. O Tapajós foi vice-campeão da segundinha. Então, por que subestimar o Tapajós? Eu acredito na vitória. Acho que o Tapajós vai com força total para cima. O presidente Sandy Clay é um presidente experiente. É um presidente tarimbado, maduro, deve estar passando essa segurança, essa tranquilidade para os jogadores. O técnico é um técnico que dispensa comentários também. É um técnico conhecedor do assunto. Então, é só os jogadores se conscientizarem, saberem da responsabilidade, jogarem com o profissionalismo, que vão conseguir o resultado positivo, iniciando de pé direito, guardando três pontos e dando alegria para a torcida, que eu não tenho dúvida que vai marcar presença hoje no Colosso do Tapajós. Olha, mais uma residência arrombada. Balieira, o repórter, na tela, na rota do crime. Pode soltar. Estou aqui na rua Taxi, no bairro da Floresta, para mostrar essa situação que tem ocorrido com frequência aqui. Na casa do seu Carlos, fizeram praticamente a mudança. O que levaram da sua residência? Chegaram a arrombar? O que foi que aconteceu? Amigo, durante o dia, a minha esposa estava para a casa da minha sogra e eu trabalhando. Quando cheguei às 11h30, tive a ingrava surpresa de chegar em casa e encontrar a casa arrombada. Cheguei, estava tudo... Fui lá atrás, entraram tudo revirado. Entendeu? Entraram no meu quarto lá tudo e fizeram o rapa, levaram tudo. O que o senhor consegue lembrar que levaram da sua residência? Levaram o que eu lembro. Dois notebooks, tablet, roupa, levaram relógio, joia, dinheiro, perfume. Isso aí é umas coisas assim que cada dia a gente vai verificando e a gente vai lembrando e vai procurando as coisas e que dá na conta que foi levado pelo esse pilantra, entendeu? Que aqui está impossível da gente, infelizmente, a gente falar. Um bairro aqui, porra, era tão tranquilo. Agora teve esse susto aí de roubo que é sério mesmo. Não tem condição mesmo, entendeu? E, porra, a gente está aqui com medo. A população aqui não só... Não estão falando só por mim, mas o pessoal aqui, do conjunto aqui, entendeu? Está revoltado, o pessoal está com medo. Tanto faz aqui como do outro lado. Eu não sei como. E aqui o pessoal está entrando de dia, entendeu? Aqui na minha casa entraram de 10 até 11h30, o meio-dia, entendeu? Chegaram aqui em casa e entraram. Ali na casa do amigo, no sábado, entraram 2h da tarde. Não sei como. Pô, aí, como é que a pessoa não vê a pessoa entrar na varada nessa rua com uma outra rua? Uma televisão na costa. Uma televisão nas costas de 42 polegadas, um notebook, uma impressora, vários objetos. Pô, não tem condição, entendeu? Eu não sei como está esse material saindo. Se o senhor chegasse na sua residência, uma pessoa dessa, estivesse aí, é complicado pensar no que o senhor faria. Cara, eu acho que eu estou falando para vocês. E se eu chegar, e eu até estou fazendo umas coisas, chegando aqui de surpresa, entendeu? Eu acho que eu não sei se vai ser besteira, entendeu? Eu posso prejudicar, porque a gente tem tanto da... Trabalha tanto para adquirir as coisas, para vir um pilantra, entendeu? Um bandido, entrar na sua casa, roubar, entendeu? Aqui todo mundo está com medo. E eu peço, entendeu? Eu assisto. Minha mãe é fã do Antônio Júnior, entendeu? Quando eu morava aqui ela gostava muito, entendeu? Eu assistia todos os dias. Eu peço uma força, assim, que o Antônio Júnior, pô, divulgue. Entendeu? A nossa... Deu uma força para a gente, porra, deu uma cutucada na polícia. Tudo para que deu um olhar, assim, especial, um olhar aqui para o bairro da Floresta, entendeu? Porque, principalmente aqui, essa área. Mas não é só aqui. Eu, ó... Tem mais umas coisas ali. Ontem eu até rodei umas lojas de construção ali. O pessoal falaram, ó, roubaram ali, roubaram ali, entendeu? Está um absurdo. E nós temos bem aqui uma delegacia, entendeu? Aqui na Nova República. Essa área aqui, eu acho que da Moçara para cá, pertence à delegacia aqui da Nova República. A seccional aí, entendeu? Aí, infelizmente, eu tenho aqui na casa... Aqui ao lado da minha casa, tem uma casa aqui que é uma casa que está abandonada. Toda aberta aí. Ela está toda aberta. Atrás toda aberta. E o pilantra que me roubou, ele entrou por aí. Entrou e saiu por aí. Ali na frente, seu Carlos, a gente vai mostrar esse material aqui. Ele foi deixado pelo rapaz, segundo informações aqui do seu Carlos. A pessoa que entrou aqui na residência dele, do seu Carlos e do outro rapaz, acabou deixando esse material lá na outra residência, ó. Uma saca com pregos. Está aqui. E esse material aqui, que também é utilizado em construção civil. Inclusive, tem até uma etiqueta aqui, ó. Tem uma etiqueta da empresa a qual ele deve ter comprado ou furtado, não se sabe. E também existe aqui uma sacola com um nome, que a gente até não vai citar o nome, para a polícia vir até o local e fazer toda essa apuração. Mas é revoltante isso. Com certeza, amigo, entendeu? Porra, é um negócio revoltante. A gente, porra, trabalha tanto, entendeu? Para adquirir as coisas e vir um bandido, um pilantra entrar aqui, porra, está complicado, entendeu? Agora a gente não consegue nem sair de casa. Sai assim, mas sai com medo. Tem que estar, de vez em quando, voltando tudo, porque senão o negócio é complicado. Começou a maior liquidação de cadernos na AEC Variedades. Trinta, cinquenta por cento de desconto à vista. Mochilas eletrinhas com trinta por cento de desconto à vista. E dez por cento no cartão em até cinco vezes, sem juros. Compre material escolar barato e concorra a uma moto. AEC Variedades. Sexta e sábado é dia de gazim. Um montão de produtos com preço reduzido em dez vezes, sem juros no carnê. Confira, TV de LED LG trinta e duas polegadas em dez vezes, sem juros de noventa e nove e noventa. Tem maior LED quarenta e duas polegadas LG em dez vezes, sem juros de cento e sessenta e nove e noventa. Refrigerador Consul em dez vezes, sem juros de cento e nove e noventa. E ainda, todo estoque de celulares em dez vezes, sem juros. É todo estoque de celulares em dez vezes, sem juros. E muito mais. Sexta e sábado é dia de gazim. Olha, vamos em frente. O que o seu Carlos falou é Carlos, o nome dele primeiro. Deixa eu agradecer a audiência, o respeito que ele tem para a Corrota. A mãe dele é fã incondicional do programa. A mãe do cidadão que foi vítima do bairro da Floresta, arrebentaram a casa dele, subtraíram os objetos. Como ele disse, a gente paga um preço, trabalha, enfim, economiza. Levamos a vida com muita dificuldade para conseguir aquilo que a gente deseja, a gente quer. Aí o vagabundo vem no piscado de olhos, leva. Ô, seu Carlos, eu sei exatamente o que o senhor está sentindo. Imagina o que o senhor deva estar passando. Quero agradecer a sua audiência, agradecer a sua mãe. E o que o senhor me pediu, eu vou fazer. Pedir a polícia. Se o bairro da Floresta fica ali próximo da Nova República, existe uma UIPP na Nova República que pode assistir a população, que pode dar assistência melhor, que pode dar apoio para os moradores ali do bairro da Floresta. O bairro da Floresta, não só o bairro da Floresta, como a cidade inteira. Está passando por esse processo de descaso, enfim, falta de estrutura. E muitos fatores para nós estarmos vivendo o que estamos vivendo, passando pelo que estamos passando. Estamos vulneráveis. Ainda pouco eu mostrei, viu, seu Carlos? O senhor deve ter acompanhado o programa, o senhor deve estar acompanhando o programa, deve ter acompanhado a reportagem que nós mostramos. A invasão, a residência do empresário e proprietário de uma empresa de ônibus que levaram aproximadamente 13 mil reais, levaram notebook, levaram outros objetos e ainda deixaram a mulher dele amarrada dentro da casa. O cidadão dormindo com a esposa na cama, os caras surpreenderam o casal. Infelizmente, essa é uma verdade. A grande razão para a onda de violência crescer nesse país, a grande razão, são as leis, as leis criadas por esses políticos que nós elegemos, que são leis brandas, são leis que acabam se tornando condescendentes, acabam se tornando coniventes com as ações desses vagabundos. É mais ou menos isso. É por aí. Porque hoje, se você flagra um vagabundo na sua casa ali, lhe furtando, você leva para a delegacia, não é instaurado o inquérito, é feito o TCO. E o crime é afiançável. É afiançável, melhor. É afiançável. É a pessoa paga a fiança e colocada em liberdade. Isso aí é estímulo para o cara continuar aprontando. É estímulo para o cara continuar aprontando. Agora se pega o vagabundo, enfia na cadeia, dá aí para ele. Uns 20 anos de cadeia para ele aprender a ter vergonha na cara, é outro papo. Eu lamento profundamente pedir à polícia que faça a roda constante no bairro da floresta porque o povo lá está se sentindo inseguro, desprotegido. Olha, vamos falar mais uma vez de Monte Alegre. Descaso com patrimônio público no município de Monte Alegre. O repórter Moisés, nosso repórter Moisés, são dois repórteres que nós temos lá, o João Carlos e o Moisés. Ele fala comigo de Curaxi, lá do bairro Curaxi. É isso, Júnior Canal? É do bairro Curaxi. Patrimônio, patrimônio melhor, patrimônio histórico abandonado lá no bairro Curaxi, no município de Monte Alegre. Alô, Moisés, é com você. Antônio Júnior, nós estamos aqui no bairro Curaxi. E hoje vamos mostrar o total descaso das administrações aqui do município de Monte Alegre. Vamos falar deste patrimônio histórico que está em total abandono, chamado Pocinhos do Curaxi. Esse patrimônio que serviu de abastecimento de água potável, inclusive água de nascente. Essa fonte de água potável, né? Essa nascente que há muito tempo serviu de abastecimento de água para as famílias que vinham aqui, tomavam banho e utilizavam essa água para fazer serviços domésticos. E hoje encontra-se desta maneira, totalmente abandonada. Esse poço sempre foi abandonado, só era limpado quando meu marido limpava aqui para a gente usar água. que agora ele até resolveu fazer um poço lá para nós mesmos, por causa da sujeira daqui. O pessoal nunca colaborava, né? E agora, e o lixo também que eles vêm jogar tudo aqui, quando não é ali na rua mesmo. Já faz muito tempo que está abandonado aqui? Já, já faz muito tempo. Desde quando eu vim morar para cá, está com uns 10 anos que eu moro aqui, mas sempre foi abandonado. Nunca veio ninguém fazer limpeza aqui. E lembrando que esses pocinhos, antes de existir a Cozampa, serviam aí de fonte de abastecimento das famílias aqui deste bairro. É, porque eu converso assim com muitas pessoas idosas, eles sempre falavam que eles vinham, que eles carregavam água daqui para beber, para lavar roupa, mas sempre eles usavam água daqui, né? Aí depois foi que aqui já teve a Cozampa, já foi aumentando a população, aí eles foram deixando. Ou seja, as famílias vinham aqui de carroça, de veículos e levavam essa água encanada, essa água potável, né? Inclusive água de fonte, para fazer aí serviços domésticos. É, descarregavam até na lata de cabeça, na cabeça mesmo. E é uma tristeza, lamentável, esse total abandono deste patrimônio histórico aqui nesse bairro, né? É, é lamentável mesmo, porque esses pocinhos sempre, quando falta água assim na cidade, eles, o pessoal sempre vem buscar aqui, né? Só que agora, do jeito que está, não serve para nada, nem para lavar roupa, não serve. E esse terreno pertence ao município ou é um terreno particular? Olha, essa área aqui, eles dizem que é da prefeitura, né? Então, é competência da prefeitura fazer aqui o serviço de limpeza e não permitir mais que jogue lixo aqui neste local? É verdade, né? Porque sempre que eu faço a limpeza aqui, é meu marido, ele não gosta de ver sujeira. Aí ele pega, ele cabina, aí junta o lixo, ele queima aí mesmo, porque não tem como se colocar para a rua ou não vem carro buscar assim. Hoje o mundo passa por uma crise de água. Crise de água. São Paulo, Rio de Janeiro, você está vendo através dos programas mostrados em rede nacional, o que os paulistanos estão vivendo com a falta d'água. O que os paulistanos estão vivendo com a falta d'água? O que os cariocas estão vivendo com a falta d'água? Falta d'água, é a pior coisa. E nós moramos numa região privilegiada, temos água em abundância. Agora, temos que valorizar isso aí, temos que preservar isso aí. O que o repórter Moisés acabou de mostrar é uma chamada de saco aí nas autoridades para preservarem. Aí Monte Alegre, no bairro Curaxi, segundo ele, é patrimônio histórico isso aí. Por que que não preservam? Por que que não cuidam? Por que que não mandam limpar? É fonte de água, meu irmão, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Outro dia eu vi na televisão uma mulher fazendo um protesto em São Paulo porque tinha um cano quebrado. A mulher estava despida no meio da rua porque tinha um cano quebrado. E a empresa responsável não corrigia o problema. Ela ficou duas horas lá tomando banho no meio da rua para chamar atenção. Imagina se um negócio desse é lá. Pelo amor de Deus, vamos valorizar o que a gente tem, vamos acordar, vamos despertar, tratar a coisa com seriedade. Vamos em frente, meu filho. Chamando agora o Márcio lá no Corpo de Bombeiros sobre a implantação da estrutura física dos bombeiros em Alter do Chão. Esse é um sonho, já tem um espaço, um terreno, falta só construírem. O Márcio tem os detalhes da notícia. Coloca no ar, solta aí. A Vila Balneária de Alter do Chão é um dos principais pontos turísticos da cidade de Santarém, recebendo muitos turistas. Muitas pessoas também aqui da cidade de Santarém que se deslocam aos finais de semana em busca de lazer ali na Vila Balneária. E devido ao crescimento dessa demanda, alguns órgãos já estão instalados ali naquela localidade. E o próximo passo é inclusive a implantação de um posto avançado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Ontem à noite aconteceu uma reunião na Vila Balneária entre as lideranças comunitárias e também o comando aqui do 4º Grupamento de Bombeiros Militar. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Major Paulo Costa. Major, é uma iniciativa importante da comunidade em ter mais esse reforço do Corpo de Bombeiros? É uma iniciativa muito boa, que vai atender já a uma demanda antiga da Vila Balneária, trazendo maior segurança aos próprios moradores de Alter do Chão e quem está visitando o Balneário, quem está visitando a Vila. Como é que você, Major Paulo Costa, avalia a reunião que foi realizada na Alter do Chão? Muito boa. A ideia é muito boa, a comunidade está lançando, está propondo. Como eu falei, vem somar ainda mais com o Balneário, porque o Balneário a gente sabe que hoje é conhecido nacionalmente. Então, realmente, vem somar com a grandiosidade já da Vila de Alter do Chão. Ontem foi um momento de discussão com a comunidade, de, na verdade, definir alguns pontos desse projeto. Qual é o próximo passo, Major? Agora a gente vai correr atrás do recurso. A gente vai correr atrás do recurso, levar a ideia adiante, correr atrás do recurso. E futuramente, espero que não seja muito tardiamente, a gente começar a construção do posto avançado de Alter do Chão, que já tanto carece, já tanto precisa. Na oportunidade também já foi anunciada a operação que será desenvolvida durante esse período do Carnaval. A gente vai atender aí as praias de Aramanaí, Pintobal, Ponta do Chão, Ponta de Pedras e o Maracanã. A partir de sábado, dia 14, a gente já está com o nosso efetivo nas praias, até o dia 17, terça-feira de Carnaval. Adquira seu gás nas revendas autorizadas Fogaz, que são padronizadas e atendem as normas de segurança. Os entregadores fazem a instalação e o teste de vazamento. E você pode contar com assistência técnica gratuita ao botijão. Revendas Fogaz. Volta às aulas 2015 e é com a IC Variedades. Traga sua lista. Compre tudo em um só lugar. Cadernos, mochilas, porta-lápis, lancheiras, tudo combinando como a garotada gosta. Os últimos lançamentos em cadernos, toda a linha da Faber-Castell, Cantil e Jogos Educativos. Compre à vista com um bom desconto ou no cartão de crédito, em até cinco vezes sem juros. Compre barato e concorra a uma moto. A IC Variedades em duas lojas, Rui Barbosa e Travessa dos Mártires. O elemento foi preso, o sujeito foi preso com armamento caseiro. Balheiro tem as informações na rota do crime. Vamos ver, coloca no ar. O Cleidivão foi localizado lá no bairro do Uruarai. Ele está aqui na permanência da Delegacia de Polícia Civil. Você estava com uma arma caseira. Essa arma seria utilizada para quê, Cleidivão? Para me defender. Estavam te ameaçando de morte? O que realmente estava acontecendo? Estava sendo ameaçado aí. Quem seriam essas pessoas aí? Ou quem seriam essas pessoas? Maluco, eu não posso falar o nome deles não. Aí a polícia recebeu a denúncia, chegou lá na tua casa e realmente confirma que encontrou a arma lá contigo, é isso? Estava sem arma, estava lá. Você já tem passagem pela polícia ou não? Uma vez, só. Qual o crime foi? Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. E você, em off, conversou também que essas pessoas que estão te ameaçando, já tentaram inclusive contra a tua vida? Já. Te deram quantos tiros? Só um. Só um tiro. Aí você preparou a arma caseira. E a respeito da pistola aí que você falou lá para a polícia, que inclusive existe uma segunda pessoa aí? Ele foi oferecer para mim ontem lá, 10 horas da noite. Quanto é que ele queria na pistola? 600. O grupo de motopatrulhamento estava fazendo o seu trabalho de rotina e a gente recebeu informação que teria um cidadão oferecendo uma pistola de uso restrito da polícia. Então, a revista, como teve a denúncia, a gente foi verificar, junto com o apoio das VTRs da área. Chegamos na casa da pessoa, adentramos, revistamos e encontramos uma arma caseira. Após encontrar essa arma caseira, esse cidadão indicou outra pessoa que provavelmente estaria vendendo essa pistola, no valor de 600 reais. Ao sair dessa casa, a gente encontrou com essa pessoa e fez a detenção da mesma. Fomos até a casa dela, mas não encontramos nada. E agora a gente trouxe as duas ali para a delegacia. Está a cargo da justiça. Estão detidos, vamos ver o que vai. O delegado já informou qual será o procedimento? Para um deles, que a arma caseira é flagrante delito, por posse de arma. O outro, eu acho que eles vão investigar, né? Há já vista que é uma arma de uso das polícias. Vamos em frente com o nosso show de informações. Três elementos foram agarrados pela polícia, suspeitos de comercializar entorpecentes. Os caras estavam dormindo, é isso? Os caras estavam dormindo, Clenildo? Não. É, correram. Me disseram que eles... Primeira informação, eles estavam dormindo. Primeiro que a informação, primeiro, a primeiro, disseram que eles estavam dormindo. Aí, não sei quem, a voz do cão acordou eles. Ó, lá vem a polícia. O cão cutucou no traseiro deles. Lá vem a polícia. Quando eles viram, a polícia deram no pé, mas foram agarrados. Todos os três foram agarrados, conduzidos para a décima sexta. Vamos acompanhar. Coloca na tela a primeira parte no ar. Pode soltar. Antônio Júnior, neste momento, os três elementos que estão sendo presos pelos homens da moto, o patrulhamento, a suspeita de tráfico, de entorpecente e associação ao tráfico aqui no bairro do Santarenzinho. Olha aí, ó. Este vagabundo agora está preso, vai responder na forma da lei. Mais esses dois aqui, olha, Antônio Júnior. Estavam dormindo, estavam deitados, dormindo. Passaram a noite vendendo droga. Esses vagabundos, eles ficam de ponto ali, ó. No ponto, bem no canto da escola Dom Tiago, escola Estadóis. Passaram a noite vendendo droga. Esses vagabundos, mas deram com a boca na pupunheira. O barraco caiu desses vagabundos. E neste momento, eles estão sendo levados até a seccional da polícia civil flagrante contra mais três traficantes vagabundos. Eu não gosto de traficantes. E o Cabo Pinho se encontra aqui, é o chefe da operação. Olha aqui, Antônio Júnior, olha aqui, ó. Droga aqui, ó. Maconha, ó. Maconha aqui sendo mostrada pelo policial militar da moto, patrulhamento. Muita droga encontrada, celular, dinheiro. Os vagabundos desses não querem trabalhar, mas não falta dinheiro no bolso desses vagabundos. Cabo Pinho, belíssimo trabalho de vocês da moto patrulhamento, mas três vagabundos presos por tráfico. Com certeza. A gente faz essas buscas, né? E nessa abordagem, eles saíram correndo, a gente pegou e estavam vendendo. Entravam pra dentro da casa, a gente adentrou e conseguiu abordar os mesmos. Vocês que estavam de plantão já vendendo ali no canto da escola? Positivo. Correram, tentaram se esconder de vocês, mas não teve jeito? Não. Presos? Presos. Procedimento agora flagrante? Delegacia e procedimento correto. Se a Antônio Júnior agradeceu o Cabo Pinho, da moto patrulhamento, olha, todos os profissionais aqui da moto patrulhamento. Como eu sempre falo aqui no Rota, o importante, o fundamental, como é importante para Santarém essas motocicletas. É um transporte rápido, o vagabundo correu, o vagabundo correu quando viu o Cabo Pinho e a Antônio Júnior correu, 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 se escondeu nesta residência aqui na Rua dos Liros, mas não teve jeito. Cabo Pinho junto com os soldados da Polícia Militar, olha, Antônio Júnior. No pescoço do vagabundo deu flagrante, encontrou muita droga, celular e muita grana. Um vagabundo desse cheio de tatuagem, não trabalha, não presta para nada, vai vender a maldita droga. Ali no canto, bem próximo à escola Dom Tiago. Mas no trabalho rápido dos homens da moto patrulhamento, os três vagabundos agora estão no sal, presos em flagrante. Três vagabundos aqui do bairro de Santarémzinhos agora vão ser levados até a seccional da Polícia Civil. O procedimento feito pelo delegado Alexandre Napoleão e que eles passem muito tempo na cadeia, esses vagabundos vendedores de noia aqui do bairro de Santarémzinhos. Vamos lá para a delegacia, olha a droga apreendida, a droga apreendida, os três são maiores de idade. Vamos para a delegacia, dando continuidade a esse assunto aí. Coloca a segunda parte na tela. Neste momento, os três vagabundos vão ser apresentados ao delegado Alexandre Napoleão, delegado plantonista desta quinta-feira. Esses três vagabundos estavam vendendo droga ali próximo à escola Dom Tiago, mas eles não contavam com o belíssimo trabalho dos homens da Polícia Militar. Três vagabundos, três traficantes, três com certeza que vão agora responder na forma da lei por tráfico de entorpecente e associação ao tráfico. Como você pode ver aí, olha, todo o material que foi encontrado na residência onde esses vagabundos estavam escondidos. Como você pode ver aqui, olha, todo o material que eles usam, olha aqui, olha, a maldita droga, a maconha, toda enrolada aqui neste material, olha só, o produto que eles usam para preparar a droga, o entorpecente. Foi encontrado a todos esses produtos, dinheiro e também aparelhos de telefone e celulares, como você pode ver, olha, os aparelhos de telefone e celulares que foram encontrados de posse desses vagabundos. Isso aí é produto de furto, roubo, com certeza, que os vagabundos fazem assaltos e vão trocar lá na boca de fumo desses três elementos. Como é teu nome? Quanto anos tu tem? Quanta idade? Tá com essa droga mesmo? Droga mesmo? Bora lá naquela casa lá. Como é teu nome? Eu sou obrigado a falar. Quanto anos tu tem? Pois é, te ouviu. Eu sou obrigado a falar, mas tu é obrigado a vender droga então, né? Tu tá vendendo essa droga lá? Vou obrigado. Quer dar agora um de valentão aqui na seccional, é? Não. Tá vendendo droga ou não tá? Quantos anos tu tem? Tu não te manca não? Tá vendendo droga não? Não tá. Por que tu não vai trabalhar? Tá vendendo droga. Droga tava contigo ou não? Então fala, te defende, a droga tava contigo? Não. Tava com quem a droga? Com ninguém não, eles acharam lá, eles. Acharam? Quer dizer que a polícia foi procurar droga e achou lá no meio da rua. Por que as pessoas falam que tu e esses teus colegas vendem droga lá naquela área lá do Dom Tiago? Quantos anos tu tem? Dezoito. Tem dezoito anos? Tava vendendo droga ou não tava? Não. Fala o que da vida então? Eu tava lá na casa da minha namorada, eu trabalho. Trabalha com o que? Ajudante pedreiro. Essa onda de ajudante pedreiro, tava vendendo droga ou não? Não. Como é teu nome? Quantos anos tu tem? Por que tu te cala agora? As pessoas afirmam que vocês três estavam vendendo droga ali pros alunos da escola Dom Tiago. Tava vendendo droga? Quantos anos tu tem? Olha Antônio Juninho, esses três vagabundos aqui, eles se calam perante a sociedade. Mas segundo os moradores ali da rua dos Liros no bairro Santarenzinho, esses três vagabundos aqui vendem sim drogas ali. Vendem droga, torpecente, vendem maconha, vendem a maldita cocaína. Olha só a quantidade de dinheiro que foi encontrado com os homens da GPM, motopatrulhamento, que é na cidade de Santarenz. Tem celulares, droga, muita droga, dinheiro e celulares. E agora esses três vagabundos aqui, que aqui, viu Antônio Juninho? Aqui, esses vagabundos, eles calam a boca, ficam calados, ficam tímidos, ficam com medo. Esse aqui tentou se rebarbar ainda. Mas o caminho desse vagabundo aqui é o presídio de Cucurunã. Três. Três vagabundos presos à disposição do Poder Judiciário. Ele fica me olhando, fica me encarando como se eu tivesse medo de vagabundo da marca desses aí. E agora o procedimento vai ser preparado pelo delegado Alexandre Napoleão. E mais uma vez, Antônio Juninho, agradecer o belíssimo trabalho dos homens da motopatrulhamento. O sargento Macedo é quem vai fazer a apresentação junto com o Cabo Pinho, desses três, mais três, vagabundos, vendedores de noia, aqui da cidade de Santariz, que vão passar um bom tempo lá no presídio de Cucurunã. Olha, se a lei da Indonésia valesse para o Brasil, os três iam ser fuzilados. É, olha, tem um lá que está marcado para morrer, que talvez seja livrado do fuzil, das balas do fuzil, porque o cara está com uma piscose, está com uma piscose na cadeira da Indonésia, uma piscose. E já passou por uma psicóloga lá, por uma pessoa lá, um profissional da área da saúde lá da Indonésia, e foi constatado o problema no cara. Vai passar por um segundo, vão ouvir uma segunda opinião. Se for comprovado que ele realmente está com essa doença, com esse problema, com essa psicose, sei lá, o cara está esquizofrênico, esquizofrenia, o cara está doente. Se for comprovado, ele vai conseguir se livrar das balas do fuzil. Mas lá na Indonésia é assim, meu filho, não tem essa do vagabundo chegar e dizer, eu sou ajudante pedreiro, porque todo vagabundo que é preso é ajudante pedreiro, é ajudante pintor. Eu tenho o maior respeito pela classe dos pedreiros, profissionais da área da construção civil. Mas todo vagabundo que é, o que você faz na vida? É, porque é comum, é conveniente o cara falar, né? É, não, eu sou ajudante pedreiro. É um trabalho informal, cara, é contratado, faz bico, sou ajudante pedreiro. É mentira, pô, o cara é vendedor de droga, o cara é vagabundo. Eles três, é suspeito que estavam vendendo droga para os alunos do educandário Dom Tiago, que fica exatamente no bairro, bairro do Santarenzinho. Os três estavam vendendo droga para os alunos lá do Dom Tiago. Cabo Pinho, parabéns aí. É o Sargento Macedo também. Sargento Macedo, parabéns pelo trabalho, os militares que trabalham nas motocicletas. Parabéns a vocês. Vamos agora com outra situação de droga, outra situação de droga. Esse aqui tentou escapar quando viu a blitz da polícia. Esse que você vai ver tentou escapar quando viu a blitz da polícia. Clenido na tela, abre a imagem, solta aí. Antônio Júnior aqui na seccional da Polícia Civil já se encontra à disposição do Poder Judiciário. O José Francisco Rocha dos Santos tem 27 anos e que está preso. Está no sal, foi preso em flagrante pelos homens da Polícia Militar, ali na Avenida Sérgio Rey, no bairro da Floresta. Segundo os homens da Polícia Militar, o José Francisco, que estava pilotando uma moto bróis de cor preta, estava com dois tijolos da maldita droga dentro do capacete. Tentando enganar a polícia, escondendo a droga dentro do capacete, mas ele não teve sorte. Está aqui, olha, todo sujo porque tentou fugir da polícia, caiu no asfalto, se arrebentou todinho e agora vai passar uma boa temporada lá no presídio de Cucurunã. Francisco, realmente esta droga é tua? Por que que tu te cala agora que tu fica cara a cara com a sociedade? Tu sabias que se envolver com tráfico de entorpecentes era crime, para que tu te envolveu? Está com vergonha agora da tua família, dos teus amigos te verem na tela do Rota? Vai falar para o delegado onde tu conseguiu essa droga? Olha, Antônio Júnior, o José Francisco, aqui, ele se cala, mas esse vagabundo, ele sabia que tráfico de entorpecentes um dia ia render para ele isso aqui, cadeia. Vagabundo que não quer trabalhar, quer vida boa, ostentação, muita grana, e olha agora, ele vai ficar aqui preso à disposição da justiça. A equipe da polícia estava fazendo um trabalho nas ruas quando ele tentou furar um bloqueio, né? As viaturas, motocicletas saíram atrás e quando chegou próximo a uma esquina, ele freou forte para não bater em outro veículo e acabou caindo, né? Por ocasião dessa queda dele, os policiais se aproximaram e verificaram que dentro do capacete havia dois tijolos de maconha prensada, né? Então, foi dado voz de prisão, foi conduzido para a delegacia, a gente fez a autuação em flagrante, solicitou as perícias, né? E a gente está fazendo as comunicações agora. Delegado, o José Francisco, já era conhecido de vocês aqui na polícia? Olha, a gente tem informações, né? de que ele teria envolvimento com pessoas que já tiveram passagem aqui, inclusive por tráfico de drogas. Chegou uma senhora aqui, ela informou que teria alugado a moto, a gente vai estar checando essa informação. São mais de 18 anos no mercado atendendo toda a região oeste do Pará. A distribuidora Durães, sempre inovando com seus produtos, traz uma nova linha de material de limpeza para a sua casa. O exclusivo sabão em pó Durães, feito especialmente para atender suas necessidades. Uma fragrância surpreendente, que perfuma e limpa suas roupas por mais tempo. Rende muito mais, com um preço acessível para todos. Sabão em pó Durães. E conheça também as pastilhas sanitárias e o sabão de coco Durães. Distribuidora Durães. Você pode confiar. Olha, o pessoal está mandando mensagem para cá, dizendo o seguinte. É... Olha aí. Tá certo. O cara está mandando mensagem. Ainda pouco que o Cleirinho está entrevistando aqueles caras lá, aqueles vagabundos que vendem droga lá, no Dom Tiago, para os alunos do Dom Tiago, no lado de Santarino, o pessoal está mandando mensagem. Antônio Júnior, olha o que o cara está mandando dizer aqui. Ele é ajudante de pedreiro mesmo. É... Não tem uma droga que eles... Não tem uma droga que eles chamam de pedra. Ele ajuda a desmanchar a pedra. Olha aí. Telespectador ligado. Um abraço para você que mandou mensagem. É o vagabundo, né? Cara cínica, sujeito dissimulado. Tem que ficar atrás das grades um bom tempo. A questão é o seguinte, cidadão, cidadã que está me assistindo, me ouvindo, me dando a honra, o prazer, o privilégio da audiência, do carinho, da atenção, mantendo a fidelidade para a corota. É que as leis do Brasil ajudam esses caras a permanecerem, contribuem para que esses caras permaneçam no crime. Não tenha dúvida disso. Se as leis fossem diferentes, com certeza diminuiria a incidência, o número de traficantes seria reduzido e as pessoas iam pensar duas vezes antes de veredar por esse caminho. Olha, vamos falar agora de doações. Uma quantidade de cães e gatos lá no CCZ e querem doar. Se você está pensando em doar um gato, pensando em doar, pensando em adotar melhor. Pensando em adotar um gato, pensando em adotar um cachorro. Se quiser adotar um gato, eu estou aqui. Se quiser adotar um cachorro, a Demar está aqui. Gostou, Demar? Vamos lá, coloca o Márcio Vieira com a informação. Na tela. Antônio, nós estamos aqui no Centro de Controle de Zoonoses, no espaço onde ficam os cães e gatos, que são doados aqui para o CCZ, e também aqueles que são capturados nos trabalhos que são realizados nas ruas aqui da cidade de Santarém. Esse aqui é o espaço onde os cães que são em observação permanecem até serem doados para a população ou serem adotados pela população. Nós vamos mostrar aqui as imagens também do gatil americano, onde ficam os gatos, que também são doados para o CCZ. Nós vamos conversar com a doutora Alessandra Costa, que é a médica veterinária aqui do CCZ. Doutora, existem muitas pessoas que têm amor pelos animais, que também se interessam em adotar. Sim, Márcio. Esses animais são trazidos pelas pessoas que não querem mais. Aí nós fazemos exame, que é calazar, que é o galo de leite manhoso, a partir dos três meses. Dando negativo, já colocamos eles para a adoção. Tem muitos animais aqui à disposição? Sim, tem filhotes e tem adultos. A adoção é feita de segunda a sexta, à tarde, a partir das duas horas. Até às cinco nós fazemos. Qual é o procedimento que a pessoa deve fazer, doutora Alessandra, para poder sair daqui já com o animal? Tem que trazer identidade, o CPF. Se o animal já tem três meses de idade, nós já damos a primeira dose da vacina antirrábica. E orientamos que essas pessoas não façam somente antirrábica, que tem as demais que são particulares, que devem ser feitas todos os anos. E o exame para calazar também. Trazer sempre ao CCZ, duas vezes ao ano, para fazer o exame. Muitas pessoas têm comparecido para realizar a adoção dos animais. Sim, vêm muitas pessoas e eu sempre recomendo que não é só pegar o animal e jogar no quintal e dar antirrábica. Tem que fazer as vacinações todos os anos, a particular, que é feita nas clínicas, e o exame para controle do calazar. Tá certo. Obrigado, doutora Alessandra, pelas informações, mostrando mais uma vez as imagens aqui do canil e também do gatil. Muitos animais estão à disposição, as crianças adoram, né? As crianças gostam muito e você que sentiu o desejo de adotar um desses animais que você está vendo aí na sua televisão, você pode vir até a Divisão de Vigilância e Saúde, onde funciona o Centro de Controle de Zoonoses, aqui na Avenida Moa Sara, no bairro de Armantino. E é claro que você já vai sair daqui com o animal e é importante trazer as documentações que foram citadas pela médica veterinária. Olha, que beleza, né? Se você quiser adotar um desses animais, procure o CCZ Centro de Controle de Zoonoses, são muitos gatos, são vários gatos, vários cachorros lá disponíveis. Se você quiser adotar, processos de doação estão ocorrendo, acontecendo. Olha, mais uma moto foi furtada, é isso, Júlio Canal? Mais uma moto furtada, Clenido Amaral tem... Recuperada. Furtada e recuperada. Mais uma moto. Você não deixou concluir o raciocínio, meu filho. Foi furtada e agora é recuperada pela polícia. Coloca o Clenido na tela. Em um trabalho de investigação do chefe de operações Hélio Rego, aqui da seccional da Polícia Civil, Antônio Júnior, mais uma motocicleta é recuperada, a suspeita, de produto de furto ou roubo aqui no município de Santarém. Esta motocicleta, bróis de cor vermelha, de placa OFW 4999. Esta motocicleta, que foi encontrada em uma rua aqui da cidade de Santarém, estava simplesmente abandonada, trazida aqui ao pátio da seccional da Polícia Civil, todos os procedimentos preparados pela autoridade de polícia judiciária e com certeza após a conclusão do procedimento, esta motocicleta será entregue ao seu verdadeiro dono, o cidadão proprietário desta motocicleta. Ele ficou muito alegre quando chegou aqui na seccional e reencontrou a sua motocicleta. Esta motocicleta, que é suspeita aqui dos homens da Polícia Civil, produto que seja produto de furto ou roubo, foi encontrada aqui na cidade de Santarém, conduzida aqui à seccional, depois de um trabalho de investigação feito pelo chefe de operações, Hélio Rego, e a sua equipe. O índice de furtos, roubos, de motocicletas aqui na cidade de Santarém aumenta a cada dia e os vagabundos, Antônio Júnior, eles gostam das bróis, moto bróis, moto fan, moto titã, essas motos que eles gostam de fazer aí esses furtos e roubos e levar aí para as comunidades aqui do município de Santarém. E esta motocicleta, ela foi recuperada e já se encontra aqui na seccional e será devolvida ao seu verdadeiro dono. Olha, é baixa a procura por matrículas na rede estadual. Vamos ver a reportagem do Márcio. Coloca no ar. Hoje até domingo, as pessoas interessadas em fazer parte da rede estadual de ensino poderão realizar a pré-matrícula para a Secretaria de Estado de Educação a Seduc. Esse procedimento é realizado especificamente pelo site www.seduc.ba.gov.br. Em todo o estado, 260 mil vagas estão sendo ofertadas. E na regional, aqui de abrangência da 5ª Unidade Regional de Ensino a 5ª URI, estão sendo ofertadas mais de 18 mil novas vagas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o Marcelo Santos, que é do setor de matrícula aqui da 5ª URI. Marcelo, como é que tem sido a procura de acordo com o balanço que vocês realizaram? Bom, até o momento, nós temos uma procura relativamente baixa relacionada aos anos anteriores. Faltando cerca de três dias, né, para encerrar o prazo da pré-matrícula, nós temos ainda uma procura acima de quatro mil vagas ocupadas por enquanto nessa pré-matrícula. Como você falou, nós temos mais de 18 mil vagas sendo ofertadas e essa procura está baixa ainda. As pessoas que tiverem o interesse, Marcelo, em realizar essa pré-matrícula, qual o procedimento? Bom, pode estar procurando a gente aqui na 5ª URI, no setor de matrícula, ou indo em qualquer escola da rede estadual, porque estão autorizadas a fazer essa pré-matrícula. Se não tiver uma pessoa lá na escola disponível para fazer essa pré-matrícula, a escola está autorizada a liberar um computador, seja no laboratório ou em outro espaço, para que essa pessoa possa fazer a sua pré-matrícula. Nós não podemos negar a vaga para ninguém, nós não estamos fazendo isso. Marcelo, é uma situação preocupante nessa baixa procura em relação ao mesmo período do ano passado? Isso, muito, porque nós estamos finalizando o ano letivo geral de 2014 e vamos começar a questão de lotação dos professores para o ano 2015. E para fazer essa lotação nós precisamos formar as turmas. Temos alunos remanescentes do ano passado, que são alunos, por exemplo, do primeiro ano que vão para o segundo, do segundo para o terceiro, mas nós temos uma grande parte dos alunos que faziam o terceiro ano que já estão saindo das escolas. Então, nós vamos ter uma perda de alguns alunos em relação a isso. Olha, ajude a salvar uma vida. Se você é doador de sangue, dois sangues, se você nunca doa, a pessoa está precisando, ou então, se você quiser ajudar, sempre tem alguém precisando. O E-Mopa se preocupa em ter estoque de bolsa de sangue. Para quando as pessoas necessitarem, a bolsa esteja lá, esteja disponível. Então, nós temos mostrado profissionais de segmentos fazendo doações e serve de exemplo. Serve para que você tome isso como exemplo. Se você nunca doou sangue, doe. Se você é doador, não desista de ser doador. Continue doando. Já mostramos os militares do terceiro BPM doando sangue. Já mostramos os bombeiros, militares bombeiros doando sangue e agora integrantes de um grupo carnavalesco. Também procuraram o Hemocentro para fazer a mesma coisa do Bloco Garotos da Coroa. Que beleza, que bonito. Vamos ver. É importante a gente colocar no ar. Solta aí. Durante esse período, várias instituições firmam parcerias com o Hemocentro de Santarém com o objetivo de realizar a doação de sangue. Alguns blocos carnavalescos também. É o caso do Bloco Garotos da Coroa que os brincantes estão aqui, nesse exato momento, realizando a doação de sangue. Foi anunciada também uma parceria entre o Bloco e o Hemopa com a doação de alguns abadais para a instituição e as pessoas que comparecerem aqui e realizar a doação de sangue ganharão esse abadal. Nós vamos conversar com o Paulo Costa, que é o presidente do Bloco. Paulo, uma parceria que tem o objetivo de realizar essa grande ação social. Isso na verdade é um estímulo para que as pessoas venham até o Hemopa, doem sangue, doem sangue, doem vida. É importante. Na verdade, a pessoa ganha realmente um abadá, mas não só o abadá. Na verdade, ela ganha a oportunidade de brincar com a gente durante os dois dias que a gente sai na avenida. O abadá apenas serve para demonstrar na avenida que aquele cidadão que está com esse abadá, tanto que ele é diferenciado, quando o cidadão estiver na avenida, a pessoa vai saber, esse cidadão foi lá, doou sangue, doou vida e agora está brincando merecidamente o carnaval no Bloco Garotos da Coroa. Agora, hoje pela manhã aconteceu esse porquitel de lançamento dessa campanha e já está recebendo a adesão dos brincantes. Exato. É interessante saber que a própria direita, eu como exemplo também vou doar, a gente tem que dar o exemplo à diretoria, vem os amigos, os brincantes, vem fazer a doação, mas não é só para aquele brincante, você que nunca brincou com a gente, você tem essa oportunidade, venha aqui, doe o seu sangue, agora é importante dizer, são as 100 primeiras pessoas que chegarem até aqui, porque só temos 100 abadás disponíveis. E o Emopa, como recebeu aí essa parceria, já vem de um certo tempo? Já, é o terceiro ano, eles ficaram maravilhados com a iniciativa, realmente a gente tem, inclusive da população, a gente tem recebido muito apoio, muito incentivo, é para isso que a gente nos mora. Isso é muito interessante, porque toda a atividade, inclusive os blocos, eles têm que fazer essa parte social, a gente tem feito muito, já fizemos, inclusive com as ilhas São Vicente de Paulo, então a gente quer realmente fazer cada vez mais. E com o Emopa, como essa parceria deu muito certo, e a gente sempre foi bem recebido pelo Emopa, e devido à grande importância da campanha, nós já estamos no terceiro ano. Tá certo, obrigado Paulo pelas informações, observando aí nas imagens o Américo, é o pessoal que já veio na manhã de hoje, realizar, claro, a doação de sangue. Você que tem interesse de participar também dessa campanha lançada pelo bloco Garotos da Coroa, você pode comparecer ao Hemocentro de Santarém, dourado de atendimento, e claro, participar dessa campanha, e obviamente, ganhar um abadá para poder participar do carnaval aqui em Santarém. Um abraço, fique com Deus, amanhã a gente volta, e conto com o som de este. Valeu, que Deus abençoe, e tchau pessoal. Organizações Mivaldo Pereira